Mateus capítulo 1 A genealogia de Jesus Cristo Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Naasson Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Ruth gerou a Albed e Obed a Jessé Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão Da que for a mulher de Urias Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão Jotão a Acás Acás a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias Josias gerou a Jeconias E a seus irmãos No tempo do exílio da Babilônia Depois do exílio da Babilônia Jeconias gerou a Salatiel E Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Abiude Abiude a Eliakim Eliakim a Azor Azor gerou a Sadoc Sadoc a Akin Akin a Eliude Eliude gerou a Eleazar Eliazar a Matã Matã a Jacó E Jacó gerou a José Marido de Maria Da qual nasceu Jesus Que se chama o Cristo De sorte que todas as gerações Desde Abraão até Davi São 14 Desde Davi até o exílio Na Babilônia 14 E desde o exílio na Babilônia Até Cristo 14 O nascimento de Jesus Cristo Ora o nascimento de Jesus Cristo Foi assim Estando Maria sua mãe Desposada com José Sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José seu esposo Sendo justo E não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho Um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi Não temas receber Maria tua mulher Porque o que nela foi gerado É do Espírito Santo Ela dará a luz um filho E deporás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo Dos pecados deles Ora tudo isto aconteceu Para que se cumprisse O que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Eis que a virgem conceberá E dará a luz um filho E ele será chamado Pelo nome de Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Despertado José do sono Fez como lhe ordenar O anjo do Senhor E recebeu sua mulher Contudo não a conheceu Enquanto ela Não deu a luz um filho A quem pôs o nome de Jesus Mateus capítulo 2 A visita dos magos Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram uns magos do oriente A Jerusalém E perguntavam Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente E viemos para adorá-lo Tendo ouvido isso Alarmou-se o rei Herodes E com ele toda a Jerusalém Então convocando todos Os principais sacerdotes E escribas do povo Indagava deles Onde o Cristo deveria nascer Em Belém da Judéia Responderam eles Porque assim está escrito Por intermédio do profeta E tu Belém Terra de Judá Não és de modo algum A menor entre as principais de Judá Porque de ti sairá o guia Que há de apacentar A meu povo Israel Com isto Herodes Tendo chamado secretamente Os magos Inqueriu deles Com precisão Quanto ao tempo Em que a estrela aparecera E enviando-os A Belém Disse-lhes Ide Informar-vos cuidadosamente A respeito do menino E quando o tiver desencontrado Avisaim-me Para eu também ir adorá-lo Depois de ouvirem o rei Partiram E eis que a estrela Que viram no oriente Os precedia Até que chegando Parou sobre onde estava o menino E vendo eles a estrela Alegraram-se com grande E intenso júbilo Entrando na casa Viram o menino com Maria Sua mãe Prostrando-se O adoraram E abrindo-os Seus tesouros Entregaram-lhe Suas ofertas Ouro Incenso E mirra Sendo por divina advertência Prevenidos em sonho Para não voltarem A presença de Herodes Regressaram por outro caminho A sua terra A fuga para o Egito Tendo eles partido Eis que apareceu um anjo Do Senhor a José Em sonho E disse Disponte Toma o menino E sua mãe Foge para o Egito E permanece lá Até que eu te avise Porque Herodes Há de procurar o menino Para o matar Dispondo-se Ele tomou de noite O menino E sua mãe E partiu para o Egito E lá ficou Até a morte De Herodes Para que se cumprisse O que fora dito Pelo Senhor Por intermédio Do profeta Do Egito Chamei O meu filho A matança Dos inocentes Vendo-se Iludido Pelos magos Enfureceu-se Herodes Grandemente E mandou matar Todos os meninos De Belém E de todos Os seus arredores De dois anos Para baixo Conforme o tempo Do qual Com precisão Sem informar Dos magos Então se cumpriu O que fora dito Por intermédio Do profeta Jeremias Ouviu-se Um clamor Em Ramá Pranto Choro E grande lamento Era Raquel Chorando por seus filhos E inconsolável Porque não mais existem A volta do Egito Tendo Herodes Morrido Eis que um anjo Do Senhor Apareceu em sonho A José No Egito E disse-lhe Desponte Toma o menino E sua mãe E vai para a terra De Israel Porque já morreram Os que atentavam Contra a vida Do menino Dispôs-se Ele Tomou o menino E sua mãe E regressou Para a terra De Israel Tendo porém Ouvido Que Arquelal Reinava na Judeia Em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá E por divina Advertência Prevenido em sonho Retirou-se Para as regiões Da Galileia E foi habitar Numa cidade Chamada Nazaré Para que se cumprisse O que fora dito Por intermédio Dos profetas Ele será chamado Nazareno Mateus capítulo 3 A pregação De João Batista Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto Da Judeia E dizia Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus Porque este É o referido Por intermédio Do profeta Isaías Voz do que clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai As suas veredas Usava João vestes De pelos de camelo E um cinto de couro A sua alimentação Eram gafanhotos E mel silvestre Então saiam A ter com ele Jerusalém Toda a Judeia E toda a Circovizinhança Do Jordão E eram por ele Batizados No Rio Jordão Confessando Os seus pecados Vendo ele porém Que muitos fariseus E saduceus Vinham Ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu A fugir da ira vindoura Produzi pois Frutos dignos De arrependimento E não comeceis A dizer entre vós mesmos Temos por pai A Abraão Porque eu vos afirmo Que dessas pedras Deus pode Suscitar filhos A Abraão Já está posto O machado A raiz das árvores Toda árvore Pois que não Produz Bom fruto É cortada E lançada Ao fogo João Dá testemunho De Cristo Eu vos batizo Com água Para arrependimento Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso Do que eu Cujas sandálias Não sou digno De levar Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo A sua pá Ele a tem na mão E limpará Completamente A sua eira Recolherá O seu trigo No celeiro Mas queimará A palha Em fogo Inextinguível O batismo De Jesus Por esse tempo Dirigiu-se Jesus Da Galiléia Para o Jordão Afim de que João O batizasse Ele porém O dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado Por ti E tu vens a mim Mas Jesus Lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir toda a justiça Então ele O admitiu Batizado Jesus Saiu logo da água E eis que se lhe Abriram os céus E viu o Espírito Santo De Deus Descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz Dos céus Que dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Mateus capítulo 4 A tentação de Jesus A seguir foi Jesus Levado pelo Espírito Santo Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E depois de jejuar Quarenta dias E quarenta noites Teve fome Então o tentador Aproximando-se Lhe disse Se és filho de Deus Manda que estas pedras Se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que procede Da boca de Deus Então o diabo O levou A cidade santa Colocou-o Sobre o pináculo Do templo E lhe disse Se és filho de Deus Atira-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos Ordenará Teu respeito Que te guardem E eles te susterão Nas suas mãos Para não Tropeçares Nalguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás O Senhor Teu Deus Levou-o Ainda o diabo A um monte Muito alto Mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E a glória Deles E lhe disse Tudo isto Te darei Se prostrado Me adorares Então Jesus Lhe ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Darás culto Com isto O deixou o diabo E eis que vieram Anjos E o serviram Jesus volta Para a Galiléia Ouvindo porém Jesus Que João Fora preso Retirou-se Para a Galiléia E deixando Nazaré Foi morar Em Cafarnaum Situada A beira-mar Nos confins De Zebulon E Naftali Para que se cumprisse O que fora dito Por intermédio Do profeta Isaías Terra de Zebulon Terra de Naftali Caminho do mar Além do Jordão Galiléia Dos gentios O povo Que jazia Em trevas Viu grande luz E aos que viviam Na região E sombra Da morte Resplandeceu-lhes A luz Daí por diante Passou Jesus A pregar E a dizer Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus A vocação De discípulos Caminhando junto Ao mar Da Galiléia Viu dois irmãos Simão Chamado Pedro E André Que lançavam As redes Ao mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homens Então eles deixaram Imediatamente As redes E os seguiram Passando adiante Viu outros dois irmãos Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Que estavam no barco Em companhia De seu pai Consertando as redes E chamou-os Então eles No mesmo instante Deixando o barco E seu pai Os seguiram Jesus prega Por toda a Galiléia E cura muitos enfermos Percorria Jesus Toda a Galiléia Ensinando Nas sinagogas Pregando o evangelho Do reino E curando Toda sorte De doenças E enfermidades Entre o povo E a sua fama Correu por toda A Síria Trouxeram-lhe Então Todos os doentes Acometidos De várias Enfermidades E tormentos Endemoninhados Lunáticos E paralíticos E ele os curou E da Galiléia Decápolis Jerusalém Judeia E da além do Jordão Numerosas multidões O seguiam Mateus capítulo 5 O sermão do monte As bem-aventuranças Vendo Jesus As multidões Subiu ao monte E como se assentasse Aproximaram-se Os seus discípulos E ele passou A ensiná-los Dizendo Bem-aventurados Os humildes De espírito Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Os que choram Porque serão Consolados Bem-aventurados Os mansos Porque herdarão A terra Bem-aventurados Os que têm fome E sede De justiça Porque serão Fartos Bem-aventurados Os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Bem-aventurados Os limpos De coração Porque verão A Deus Bem-aventurados Os pacificadores Porque serão Chamados Filhos de Deus Bem-aventurados Os perseguidos Por causa Da justiça Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Sois quando por minha causa Vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo Disserem todo o mal Contra vós Regozijai-vos E exultai Porque é grande O vosso calardão Nos céus Pois assim Perseguiram Os profetas Que viveram Antes de vós Os discípulos O sal da terra Vós sois O sal da terra Ora Se o sal Vier a ser insípido Como lhe restaurar O sabor Para nada Mais presta Senão para Lançado fora Ser pisado Pelos homens Os discípulos A luz do mundo Vós sois A luz do mundo Não se pode Esconder a cidade Edificada Sobre um monte Nem se acende Uma candeia Para colocá-la Debaixo do alqueire Mas no velador E alumia A todos Os que se encontram Na casa Assim brilhe Também a vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifiquem A vosso Pai Que está nos céus Jesus Não veio revogar a lei Mas cumprir Não penseis Que vim revogar a lei Ou os profetas Não vim para revogar Vim para cumprir Porque em verdade Vos digo Até que o céu E a terra Passem Nem um i Ou um tio Jamais passará da lei Até que tudo se cumpra Aquele pois Que violar Um destes mandamentos Posto que dos menores E assim ensinar Aos homens Será considerado Mínimo No reino dos céus Aquele porém Que os observar E ensinar Esse será considerado Grande No reino dos céus Porque vos digo Que se a vossa justiça Não exceder em muito A dos escribas E fariseus Jamais entrareis No reino dos céus Jesus completa O que foi dito Aos antigos Do homicídio Ouvisteis que foi dito Aos antigos Não matarás E quem matar Estará sujeito A julgamento Eu porém vos digo Que todo aquele Que sem motivo Se irar contra Seu irmão Estará sujeito A julgamento E quem proferir Um insulto A seu irmão Estará sujeito A julgamento Do tribunal E quem lhe chamar Tolo Estará sujeito A um inferno De fogo Se pois Ao trazeres Ao altar A tua oferta Ali te lembrares De que teu irmão Tem alguma coisa Contra ti Deixa perante O altar A tua oferta Vai primeiro Reconciliar-te Com teu irmão E então Voltando Faze a tua oferta Entra em acordo Sem demora Com o teu adversário Enquanto estás Com ele a caminho Para que o adversário Não te entregue Ao juiz O juiz Ao oficial de justiça E sejas Recolhido A prisão Em verdade Te digo Que não sairás Dali Enquanto não Pagares O último centavo Do adultério Corta-a E lança-a De ti Pois te convém Que se perca Um dos teus membros E não vá todo O teu corpo Para o inferno Também foi dito Aquele que repudiar Sua mulher Dê-lhe carta De divórcio Eu porém Eu porém vos digo Qualquer que repudiar Sua mulher Exceto em caso De relações Sexuais Ilícitas A expõe A tornar-se Adúltera E aquele que casar Com a repudiada Comete Adultério Dos juramentos Também ouviste Que foi dito Aos antigos Não jurarás Falso Mas Cumprirás Rigorosamente Para com o Senhor Os teus juramentos Eu porém vos digo De modo algum Jureis Nem pelo céu Por ser o trono De Deus Nem pela terra Por ser estrado De seus pés Nem por Jerusalém Por ser cidade Do grande rei Nem jures Pela tua cabeça Porque não podes Tornar um cabelo Branco ou preto Seja porém A tua palavra Sim Sim Não Não O que disto passar Vem do maligno Da vingança Ouviste Que foi dito Olho por olho Dente por dente Eu porém vos digo Não resistais Ao perverso Mas a qualquer Que te ferir Na face direita Volta-lhe também A outra E ao que quer Demandar contigo E tirar-te a túnica Deixa-lhe também A capa Se alguém te obrigar A andar uma milha Vai com ele duas Dá a quem te pede E não voltes As costas Ao que deseja Que lhe emprestes Do amor Ao próximo Ouviste Que foi dito Amarás o teu próximo E odiarás O teu inimigo Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai Pelos que vos perseguem Para que vos torneis Filhos Do vosso Pai Celeste Porque ele faz Nascer o seu sol Sobre maus E bons E vir chuvas Sobre justos E injustos Porque se amardes Os que vos amam Que recompensa tendes Não fazem os publicanos Também o mesmo E se saudardes Somente os vossos irmãos Que fazeis demais Não fazem os gentios Também o mesmo Portanto Sede vós perfeitos Como o perfeito É o vosso Pai Celeste Mateus capítulo 6 A prática da justiça Guardai-vos de exercer A vossa justiça Diante dos homens Com o fim de ser Desvistos por eles Outra sorte Não tereis galardão Junto de vosso Pai Celeste Como se deve dar esmolas Quando pois deres esmola Não toques trombeta Diante de ti Como fazem os hipócritas Nas sinagogas E nas ruas Para serem glorificados Pelos homens Em verdade Vos digo Que eles Já receberam A recompensa Tu porém Ao dares a esmola Ignore a tua mão esquerda O que faz A tua mão direita Para que a tua esmola Fique em secreto E teu Pai Que vê em secreto Te recompensará Como se deve orar E quando orardes Não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar Em pé Nas sinagogas E nos cantos Das praças Para serem vistos Dos homens Em verdade Vos digo Que eles Já receberam A recompensa Tu porém Quando orares Entra no teu quarto E fechada A porta Orarás a teu Pai Que está em secreto E teu Pai Que vê em secreto Te recompensará E orando Não useis de vãs repetições Como os gentios Porque presumem Que pelo seu muito falar Serão ouvidos Não vos assemelheis Pois a eles Porque Deus O vosso Pai Sabe O de que Tendes necessidade Antes que Lhe o peçais A oração dominical Portanto Vós Orareis assim Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Porque se perdoardes Aos homens As suas ofensas Também vosso Pai Celeste Vos perdoará Se porém Não perdoardes Aos homens As suas ofensas Tampouco Vosso Pai Vos perdoará As vossas ofensas Como jejuar Quando jejuardes Não vos mostreis Contristados Como os hipócritas Porque desfiguram O rosto Com o fim de parecer Aos homens Que jejuam Em verdade Vos digo Que eles Já receberam A recompensa Tu porém Quando jejuares Unge a cabeça E lava o rosto Com o fim De não parecer Aos homens Que jejuas E sim Ao teu Pai Em secreto E teu Pai Que vê Em secreto Te recompensará Os tesouros No céu Não acumuleis Para vós Outros tesouros Sobre a terra Onde a traça E a ferrugem Corroem E onde ladrões Escavam E roubam Mas Ajuntai Para vós Outros tesouros No céu Onde traça Nem ferrugem Corrói E onde ladrões Não escavam Nem roubam Porque onde está O teu tesouro Aí estará também O teu coração A luz E as trevas São os olhos A lâmpada do corpo Se os teus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será luminoso Se porém Os teus olhos Forem maus Todo o teu corpo Estará em trevas Portanto Caso a luz Que em ti Há Sejam trevas Que grandes trevas Serão Os dois senhores Ninguém pode servir A dois senhores Porque ou há de aborrecer-se De um E amar ao outro Ou se devotará a um E desprezará ao outro Não podeis servir a Deus E as riquezas A ansiosa solicitude Pela vida Por isso vos digo Não andeis ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que Há vez de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Há vez de vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Observai as aves Do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntam Em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste As sustenta Porventura Porventura Não valeis vós Muito mais Do que as aves Qual de vós Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao curso Da sua vida E por que Andais ansiosos Quanto ao vestuário Considerai Como crescem Os lírios Do campo Eles não trabalham Nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como qualquer deles Ora Se Deus Veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã É lançada No forno Quanto mais A vós Outros Homens De pequena fé Portanto Não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou Com que nos vestiremos Porque os gentios É que procuram Todas Estas coisas Pois Vosso Pai Celeste Sabe Que necessitais De todas Elas Buscai Pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas Estas coisas Vos serão Acrescentadas Portanto Não vos inquieteis Com o dia De amanhã Pois o amanhã Trará Os seus cuidados Basta Ao dia O seu próprio mal Mateus Capítulo 7 O juízo Temerário É proibido Não julgueis Para que não Sejais julgados Pois Com o critério Com que julgardes Sereis julgados E com a medida Com que tiverdes Medido Vos medirão também O que vês tu O argueiro No olho De teu irmão Porém não reparas Porém não reparas Na trave Que está no teu próprio Ou como dirás A teu irmão Deixa-me tirar O argueiro Do teu olho Quando tens a trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave Do teu olho E então Verás claramente Para tirar O argueiro Do olho De teu irmão Não deis O que é santo Aos cães Não deis Aos cães O que é santo Nem lanceis Ante os porcos As vossas pérolas Para que não as pisem Com os pés E voltando-se Vos dilacerem Jesus incita A orar Pedi E dar-se-vos-a Buscai E achareis Batei E abrir-se-vos-a Pois todo O que pede Recebe O que busca Encontra E a quem bate Abrir-se-lhe-a Ou qual Dentre vós É o homem Que se porventura O filho De pedir pão Lhe dará pedra Ou se lhe pedir Um peixe Lhe dará uma cobra Ora Se vós Que sois maus Sabeis dar Boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais Vosso pai Que está nos céus Dará boas coisas Aos que lhe pedirem Tudo quanto Pois quereis Que os homens Vos façam Assim fazeio Vós Também a eles Porque esta é a lei E os profetas As duas estradas Entrai pela porta estreita Larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz para a perdição E são muitos Os que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz para a vida E são poucos Os que acertam com ela Os falsos profetas Acautelaivos Dos falsos profetas Que se vos apresentam Disfarçados em ovelhas Mas por dentro São lobos roubadores Pelos seus frutos Os conhecereis Colhem-se por ventura Uvas dos espinheiros Ou figos Dos abrolhos Assim toda árvore boa Produz bons frutos Porém a árvore má Produz frutos maus Não pode a árvore boa Produzir frutos maus Nem a árvore má Produzir frutos bons Toda árvore Que não produz bom fruto É cortada E lançada ao fogo Assim pois Pelos seus frutos Os conhecereis Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade de meu Pai Que está nos céus Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor Por ventura Não temos nós profetizado Em teu nome E em teu nome Não expelimos demônios E em teu nome Não fizemos muitos milagres Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Os dois fundamentos Todo aquele pois Que ouve estas minhas palavras E as pratica Será comparado A um homem prudente Que edificou a sua casa Sobre a rocha E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto Contra aquela casa Que não caiu Porque fora edificada Sobre a rocha E todo aquele Que ouve Estas minhas palavras E não as pratica Será comparado A um homem Insensato Que edificou a sua casa Sobre a areia E caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram com ímpeto Contra aquela casa E ela desabou Sendo grande A sua ruína O fim do sermão do monte Quando Jesus acabou De proferir estas palavras Estavam as multidões Maravilhadas Da sua doutrina Porque ele as ensinava Como quem tem autoridade E não como os escribas Mateus capítulo 8 A cura de um leproso Ora, descendo ele do monte Grandes multidões o seguiram E eis que um leproso Tendo-se aproximado Adorou-o Dizendo Senhor Se quiseres Podes purificar-me E Jesus Estendendo a mão Tocou-lhe Dizendo Quero Fica limpo E imediatamente Ele ficou limpo Da sua lepra Disse-lhe Então Jesus Olha Não o digas a ninguém Mas Vai mostrar-te Ao sacerdote E fazer a oferta Que Moisés Ordenou Para servir de testemunho Ao povo A cura do criado De um centurião Tendo Jesus entrado Em Cafarnaum Apresentou-se-lhe Um centurião Implorando Senhor O meu criado Jás em casa De cama Paralítico Sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse Eu irei curá-lo Mas o centurião Respondeu Senhor Não sou digno De que entres Em minha casa Mas apenas Manda Com uma palavra E o meu rapaz Será curado Pois também Eu sou homem Sujeito A autoridade Tenho soldados As minhas ordens E digo A este Vai E ele vai E a outro Vem E ele vem E ao meu servo Faze isto E ele o faz Ouvindo isto Admirou-se Jesus E disse Aos que o seguiam Em verdade Vos afirmo Que nem mesmo Em Israel Achei fé Como esta Digo-vos Que muitos Virão do oriente E do ocidente E tomarão lugares A mesa Com Abraão Isaac E Jacó No reino dos céus Ao passo Que os filhos Do reino Serão lançados Para fora Nas trevas Ali haverá choro E ranger de dentes Então disse Jesus Ao centurião Vai-te E seja feito Conforme a tua fé E naquela Mesma hora O servo Foi curado A cura Da sogra De Pedro Tendo Jesus Chegado A casa De Pedro Viu a sogra Deste Acamada E ardendo Em febre Mas Jesus Tomou-a pela mão E a febre A deixou Ela se levantou E passou A serví-lo Muitas Outras curas Chegada a tarde Trouxeram-lhe Muitos Endemoniados E ele Meramente Com a palavra Expeliu Os espíritos E curou Todos Os que estavam Doentes Para que se Cumprisse O que fora Dito Por intermédio Do profeta Isaías Ele mesmo Tomou As nossas Enfermidades E carregou Com as nossas Doenças Jesus Põe à prova Os que querem Segui-lo Vendo Jesus Muita gente Ao seu redor Ordenou Que passassem Para a outra Margem Então Aproximando-se Dele Um escriba Disse-lhe Mestre Seguir-te Ei Para onde Quer que fores Mas Jesus Lhe respondeu As raposas Têm seus covis E as aves Do céu Ninhos Mas o filho Do homem Não tem Onde reclinar A cabeça E outro Dos discípulos Lhe disse Senhor Permite-me Ir primeiro Sepultar Meu pai Replicou-lhe Porém Jesus Segue-me E deixa Aos mortos O sepultar Os seus próprios Mortos Jesus Acalma Uma tempestade Então Entrando ele No barco Seus discípulos O seguiram E eis que Sobreveio no mar Uma grande tempestade De sorte que o barco Era varrido Pelas ondas Entretanto Jesus dormia Mas os discípulos Vieram Acordá-lo Chamando Senhor Salva-nos Perecemos Perguntou-lhes Então Jesus Por que sois tímidos Homens de pequena fé E levantando-se Repreendeu Os ventos E o mar E fez-se Grande bonança E maravilharam-se Os homens Dizendo Quem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem A cura de dois Endemoninhados Gadarenos Tendo ele Chegado a outra Margem A terra dos Gadarenos Vieram-lhe ao Encontro Dois Endemoninhados Saindo Dentre os Sepulcros E a tal ponto Furiosos Que ninguém Podia passar Por aquele caminho E eis que Gritaram Que temos nós Contigo Ah filho de Deus Vieste aqui Atormentar-nos Antes do tempo Ora Andava pastando Não longe deles Uma grande Manada de porcos Então os demônios Lhe rogavam Se nos Espelhes Manda-nos Para a manada De porcos Pois Ide Ordenou-lhes Jesus E eles Saindo Passaram Para os Porcos E eis que Toda a manada Se precipitou Despenhadeiro Abaixo Para dentro Do mar E nas águas Pereceram Fugiram Os porqueiros E chegando A cidade Contaram Todas Estas coisas E o que Acontecerá Aos Endemoniados Então a cidade Toda Saiu para Encontrar-se Com Jesus E vendo-o Lhe rogaram Que se retirasse Da terra Deles Mateus Capítulo 9 A cura De um paralítico Em Cafarnaum Entrando Jesus Num barco Passou Para o Outro Lado E foi Para a Sua Própria Cidade E eis que Lhe trouxeram Um paralítico Deitado No leito Vendo-lhes A fé Jesus Disse Ao paralítico Tem bom Ânimo Filho Estão Perdoados Os teus Pecados Mas Alguns Escribas Diziam Consigo Este Blasfema Jesus Porém Conhecendo-lhes Os pensamentos Disse Por que Cogitais O mal No vosso Coração Pois Qual É Mais Fácil Dizer Estão Perdoados Os teus Pecados Ou Dizer Levanta-te E anda Ora Para que Saibais Que o Filho Do Homem Tem Sobre A Terra Autoridade Para Perdoar Pecados Disse Então Ao paralítico Levanta-te Toma o teu leito E vai Para tua Casa E levantando-se Partiu Para sua Casa Vendo isto As multidões Possuídas De temor Glorificaram A Deus Que dera Tal Autoridade Aos Homens A vocação De Mateus Partindo Jesus Dali Viu Um homem Chamado Mateus Sentado Na coletoria E disse-lhe Segue-me Ele se levantou E o seguiu Jesus Come Com Pecadores E Sucedeu Que Estando Ele Em casa A mesa Muitos Publicanos E Pecadores Vieram E tomaram Lugares Com Jesus E Seus Discípulos Ora Vendo isto Os fariseus Perguntavam Aos discípulos Por que Come O vosso Mestre Com Os Publicanos E Pecadores Mas Jesus Ouvindo Disse Os Sãos Não Precisam De Médico E sim Os Doentes Ide Porém E aprendei O que Significa Misericórdia Quero E não Holocaustos Pois Não Vim Chamar Justos E sim Pecadores Ao Arrependimento Do Jejum Vieram Depois Os discípulos De João E lhe Perguntaram Por que Jejuamos Nós E os fariseus Muitas Vezes E teus Discípulos Não Jejuam Respondeu Lhes Jesus Podem Acaso Estar Tristes Os Convidados Para O Casamento Enquanto Noivo Está Com Eles Dias Virão Contudo Em que Lhes Será Tirado Noivo E Nesses Dias Hão De Jejuar Ninguém Põe Remendo De Pano Novo Em Veste Velha Porque O Remendo Tira Parte Da Veste E Fica Maior A Rotura Nem Se Põe Vinho Novo Em Odres Velhos Do Contrário Rompem-se Os Odres Derrama-se O Vinho E Os Odres Se Perdem Mas Põe-se Vinho Novo Em Odres Novos E Ambos Se Conservam O Pedido De Um Chefe Enquanto Estas Coisas Lhes Dizia Eis Que Um Chefe Aproximando-se O Adorou E Disse Minha Filha Faleceu Agora Mesmo Mas Vem Imponha Mão Sobre Ela De Uma Mulher Enferma E Jesus Levantando-se O Seguia E Também Os Seus Discípulos E Eis Que Uma Mulher Que Durante Doze Anos Vinha Padecendo De Uma Hemorragia Veio Por Trás Dele E Lhe Tocou Na Orla Da Veste Porque Dizia Consigo Mesma Se Eu Apenas Lhe Tocar A Veste Ficarei Curada E Jesus Voltando-se Vendo-a Disse E Desde Aquele Instante A Mulher Ficou Sã A Ressurreição Da Filha De Jairo Tendo Jesus Chegado A Casa Do Chefe E Vendo Os Tocadores De Flauta E O Povo Em Alvoroço Disse Retirai-vos Porque Não Está Morta A Menina Mas Dorme E Riam-se Dele Mas Afastado O Povo Entrou Jesus Tomou A Menina Pela Mão E Ela Se Levantou E A Fama Deste Acontecimento Correu Por Toda Aquela Terra A Cura De Dois Cegos Partindo Jesus Dali Seguiram No Dois Cegos Clamando Tem Compaixão De Nós Filho De Davi Tendo Ele Entrado Em Casa Aproximaram Se Os Cegos E Jesus Lhes Perguntou Credes Que Eu Posso Fazer Isso Responderam Lhe Sim Senhor Então Lhes Tocou Os Olhos Dizendo Faça-se Vos Conforme A Vossa Fé E Abriram Se Lhes Os Olhos Jesus Porém Usa Divertiu Severamente Dizendo Acautelaivos De Que Ninguém Os Saiba Saindo Eles Porém Divulgaram Lhe A Fama Por Toda Aquela Terra A Cura De Um Mundo Endemoniado A Blasfêmia Dos Fariseus Ao Retirarem-se Eles Foi-lhe Trazido Um Mudo Endemoniado E Expelido O Demônio Falou O Mudo E As Multidões Se Admiravam Dizendo Jamais Se Viu Tal Coisa Em Israel Mas Mas Fariseus Murmuravam Pelo Maior Al Dos Demônios É Que Espere Os Demônios Jesus Ia Por Toda Parte Fazendo Bem A Seara E Os Trabalhadores E Percorria Jesus Todas As Cidades E Povoados Ensinando Nas Sinagogas Pregando Evangelho Do Reino E Curando Toda Sorte De Doenças E Enfermidades Vendo Ele As Multidões Compadeceu Se Delas Porque Estavam Aflitas E Exaustas Como Ovelhas Que Não Tem Pastor E Então Se Dirigiu A Seus Discípulos A Seara Na Verdade É Grande Mas Os Trabalhadores São Poucos Rogai Pois Ao Senhor Da Seara Que Mande Trabalhadores Para Sua Seara Mateus Capítulo 10 A Escolha Dos Doze Apóstolos Os Seus Nomes Tendo Chamado Os Seus Doze Discípulos Deu-lhes Jesus Autoridade Sobre Espíritos Imundos Para Os Expelir E Para Curar Toda Sorte De Doenças E Enfermidades Ora Os Nomes Dos Doze Apóstolos São Estes Primeiro Simão Por Sobrenome Pedro E André Seu Irmão Tiago Filho De Zebedeu E João Seu Irmão Filipe E Bartolomeu Tomé E Mateus O Publicano Tiago Filho De Alfeu E Tadeu Simão O Zelote E Judas Iscariotes Que foi Quem O Traiu As Instruções Para Os Doze A Estes Doze Enviou Jesus Dando-lhes As Seguintes Instruções Não Não Tomeis Nos Nos Vossos Vossos Cintos Nem De Alforje Para O Caminho Nem De Duas Túnicas Nem De Sandálias Nem De Bordão Porque Digno É O Trabalhador Do Seu Alimento E Em Qualquer Cidade Ou Povoado Em Que Entrades Indagai Quem Neles É Digno E Aí Ficai Até Vos Retirardes Ao Entrades Na Casa Saudaia Se Com Efeito A Casa For Digna Venha Sobre Ela A Vossa Paz Se Porém Não O For Torne Para Vós Outros A Vossa Paz Se Alguém Não Vos Receber Nem Ouvir As Vossas Palavras Ao Saírdes Daquela Casa Ou Daquela Cidade Sacudio Podos Vossos Pés Em Verdade Vos Digo Que Menos Rigor Haverá Para Sodoma E Gomorra No Dia Do Juízo Do Que Para Aquela Cidade As Admoestações Eis Que Eu Vos Envio Como Ovelhas Para O Meio De Lobos Sede Portanto Prudentes Como As Serpentes E Simpleses Como As Pombas E Acautelai-vos Dos Homens Porque Vos Entregarão Aos Tribunais E Vos Açoitarão Nas Suas Sinagogas Por Minha Causa Sereis Levados A presença De Governadores E De Reis Para Lhes Servir De Testemunho A Eles E Aos Gentios E Quando Vos Entregarem Não Cuideis Em Como Ou O Que Havês De Falar Porque Naquela Hora Vos Será Concedido O Que Havês De Dizer Visto Que Não Sois Vós Os Que Falais Mas O Espírito De Vos Pai É Quem Fala Em Vós Um Irmão Entregará A morte Outro Irmão E O Pai Ao Filho Filhos Haverá Que Se Levantarão Contra Os Progenitores E Os Matarão Sereis Odiados De Todos Por Causa Do Meu Nome Aquele Porém Que Perseverar Até Ao Fim Esse Será Salvo Quando Porém Vos Perseguirem Numa Cidade Fugir Para Outra Porque Em Verdade Vos Digo Que Não Acabareis De Percorrer As Cidades De Israel Até Que Venha O Filho Do Homem Os Estímulos O Discípulo Não Está Acima Do Seu Mestre Nem O Servo Acima Do Seu Senhor Basta Ao Discípulo Ser Como Seu Mestre E Ao Servo Como Seu Senhor Se Chamaram Beuzebú Ao Dono Da Casa Quanto Mais Aos Seus Domésticos Portanto Não Os Temais Pois Nada Há Encoberto Que Não Venha A Ser Revelado Nem Oculto Que Não Venha A Ser Conhecido O Que Vos Digo As Escuras Dizeio A Plena Luz E O Que Se Vos Diz Ao Ouvido Proclamai-o Dos Eirados Não Temais Os Que Matam O Corpo E Não Podem Matar A Alma Temei Antes Aquele Que Pode Fazer Perecer No Inferno Tanto A Alma Como O Corpo Não Se Vendem Dois Pardais Por Um Asse E Nenhum Deles Cairá Em Terra Sem O Consentimento De Vos Pai E Quanto A Vós Outros Até Os Cabelos Todos Da Cabeça Estão Contados Não Temais Pois Bem Mais Valeis Vós Do Que Muitos Pardais Portanto Todo Aquele Que Me Confessar Diante Dos Homens Também Eu O Confessarei Diante De Meu Pai Que Está Nos Céus Mas Aquele Que Me Negar Diante Dos Homens Também Eu O Negarei Diante De Meu Pai Que Está Nos Céus As Dificuldades Não Penseis Que Vim Trazer Paz A Terra Não Vim Trazer Paz Mas Espada Pois Vim Causar Divisão Entre O Homem E Seu Pai Entre A Filha E Sua Mãe E Entre A Nora E Sua Sogra Assim Os Inimigos Do Homem Serão Os Da Sua Própria Casa Quem Ama Seu Pai Ou Sua Mãe Mais Do Que A Mim Não É Digno De Mim E Quem Não Toma A Sua Cruz E Vem Após Mim Não É Digno De Mim Quem Acha A Sua Vida Perdê-la Quem Todavia Perder A Vida Por Minha Causa Achá-la As Recompensas Quem Vos Recebe A Mim Me Recebe E Quem Me Recebe Recebe Aquele Que Me Enviou Quem Recebe Um Profeta No Caráter De Profeta Justo No Caráter De Justo Receberá O Galardão De Justo E Quem Der A Beber Ainda Que Seja Um Copo De Água Fria A Um Destes Pequeninos Por Ser Esse Meu Discípulo Em Verdade Vos Digo Que De Modo Algum Perderá O Seu Galardão Mateus Capítulo Onze Jesus Prega Nas Cidades Ora Tendo Acabado Jesus De Doze Discípulos Partiu Dali A Ensinar E A Pregar Nas Cidades Deles João Envia Mensageiros A Jesus Quando João Ouviu No Cárcere Falar Das Obras De Cristo Mandou Por Seus Discípulos Perguntar De És Tu Aquele Que Estava Para Vir Ou Havemos De Esperar Outro E Jesus Respondendo Disse Lhes Ide E Anunciai A João O Que Estás Ouvindo E Vendo Os Cegos Vêm Os Coxos Andam Os Leprosos São Purificados Os Surdos Ouvem Os Mortos São Ressuscitados E Aos Pobres Está Sendo Pregado O Evangelho E Bem Aventurado É Aquele Que Não Achar Em Mim Motivo De Tropeço Jesus Da Testemunho De João Então Em Partindo Eles Passou Jesus A Dizer Ao Povo A Respeito De João Que saístes A ver No Deserto Um Caniço Agitado Pelo Vento Sim Que saístes A ver Um Homem Vestido De Roupas Finas Ora Ora Os Que Vestem Roupas Finas Assistem Nos Palácios Reais Mas Para Que Saístes Para Ver Um Profeta Sim Eu Vos Digo E Muito Mais Que Profeta Este É De Quem Está Escrito Eis Aí Eu Envio Diante Da Tua Face O Meu Mensageiro O Qual Preparará O Teu Caminho Diante De Ti Em Verdade Vos Digo Entre Os Nascidos De Mulher Ninguém Apareceu Maior Do Que João Batista Mas O Menor Do Reino Dos Céus É Maior Do Que Ele Desde Os Dias De João Batista Até Agora O Reino Dos Céus É Tomado Por Esforço E Os Que Se Esforçam Se Apoderam Dele Porque Todos Os Profetas E A Lei Profetizaram Até João E Se O Estava Para Vir Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça Mas A Quem Hei De Comparar Esta Geração É Semelhante A Meninos Que Sentados Nas Praças Gritam Aos Companheiros Nós Vos Tocamos Falta E Não Dançastes Entoamos Lamentações E Não Panteastes Pois Veio João Que Não Comia Nem Bebia E Dizem Tem Demônio Veio O Filho Do Homem Que Come Bebe E Dizem Eis Aí Um Glutão E Bebedor De Vinho Amigo De Publicanos E Pecadores Mas A Sabedoria É Justificada Por Suas Obras Ai Das Cidades Impenitentes Passou Então Jesus A Encrepar As Cidades Nas Quais Ele Operara Numerosos Milagres Pelo Fato De Não Se Terem Arrependido Ai De Ti Corazim Ai De Ti Betsaida Porque se Em Tiro E Em Sidon Se Tivessem Operado Os Milagres Que Em Vós Se Fizeram Há Muito Que Elas Se Teriam Arrependido Com Pano De Pano E Cinza E Contudo Vos Digo No Dia Do Juízo Haverá Menos Rigor Para Tiro E Sidon Do Que Para Vós Outras Tu Cafarnaum Elevar Te As Por Ventura Até Ao Céu Descerás Até Ao Inferno Porque Se Em Sodoma Se Tivessem Operado Os Milagres Que Em Ti Se Fizeram Teria Ela Permanecido Até Ao Dia De Hoje Digo Vos Porém Que Menos Rigor Haverá No Dia Do Juízo Para Com A Terra De Sodoma Do Que Para Contigo Jesus O Salvador Dos Humildes Por Aquele Tempo Exclamou Jesus Graças Te Dou Ó Pai Senhor Do Céu E Da Terra Porque Ocultaste Estas Coisas Aos Sábios E Instruídos E As Revelaste Aos Pequeninos Sim Ó Pai Porque Assim Foi Do Teu Agrado Tu Me Foi Entregue Por Meu Pai Ninguém Conhece O Filho Senão O Pai E Ninguém Conhece O Pai Senão O Filho E Aquele A Quem O Filho O Quiser Revelar Vinde A Mim Vinde A Mim Todos Os Que Estais Cansados E Sobrecarregados E Eu Vos Aliviarei Tomai Sobre Vós O Meu Jugo E Aprendei De Mim Porque Sou Manso E Humilde De Coração E Achareis Descanso Para Vossa Alma Porque O Meu Jugo É Suave E O Meu Fardo É Leve Mateus Capítulo 12 Jesus É Senhor Do Sábado Por Por Aquele Tempo Em Dia De Sábado Passou Jesus Pelas Searas Ora Estando Os Seus Discípulos Com Fome Entraram A Colher Espigas E A Comer Os Fariseus Porém Vendo Isso Disseram Lhe Eis Que Os Teus Discípulos Fazem O Que Não É Lícito Fazer Em Dia De Sábado Mas Jesus Lhes Disse Não Lestes O Que Fez Davi Quando Ele E Seus Companheiros Tiveram Fome Como Entrou Na Casa De Deus E Comeram Os Pães Da Proposição Os Quais Não Lhes Era Lícito Comer Nem A Ele Nem Aos Que Com Ele Estavam Mas Exclusivamente Aos Sacerdotes Ou Não Lestes Na Lei Que Aos Sábados Os Sacerdotes No Templo Violam O Sábado E Ficam Sem Culpa Pois Eu Vos Digo Aqui Está Quem É Maior Que O Templo Mas Se Vós Soubesseis O Que Significa Misericórdia Quero E Não Holocaustos Não Terias Condenado Inocentes Porque O Filho Do Homem É Senhor Do Sábado O Homem Da Mão Ressequida Tendo Jesus Partido Dali Entrou Na Sinagoga Deles Achava Se Ali Um Homem Que Tinha Uma Das Mãos Ressequida E Eles Então Com Intuito De Acusá-lo Perguntaram A Jesus É Lícito Curar No Sábado Ao Que Lhes Respondeu Qual Dentre Vós Será O Homem Que Tendo Uma Ovelha E Num Sábado Esta Cair Numa Cova Não Fará Todo O Esforço Tirando A Dali Ora Quanto Mais Vale Um Homem Que Uma Ovelha Logo É Lícito Nos Sábados Fazer O Bem Então Disse Ao Homem Estende A Mão Estendeu A E Ela Ficou Sã Como A Outra Retirando Se Porém Os Fariseus Conspiravam Contra Ele Sobre Como Lhe Tirariam A Vida Jesus Se Retira Mas Jesus Sabendo Disto Afastou Se Dali Muitos O Seguiram E A Todos Ele Curou Advertindo Lhes Porém Que Não O Expusessem A Publicidade Para Se Cumprir O Que Foi Dito Por Intermédio Do Profeta Isaías Eis Aqui O Meu Servo Que Escolhi O Meu Amado Em Quem A Minha Alma Se Compras Farei Repousar Sobre Ele O Meu Espírito E Ele Anunciará Juízo Aos Gentios Não Contenderá Nem Gritará Nem Alguém Ouvirá Nas Praças A Sua Voz Não Esmagará A Cana Quebrada Nem Apagará A Torcida Que Fumega Até Que Faça Vencedor O Juízo E No Seu Nome Esperarão Os Gentios A Cura De Um Endemoniado Cego E Mudo A Blasfêmia Dos Fariseus Jesus Se Defende Então Lhe Trouxeram Um Endemoniado Cego E Mudo E Ele O Curou Passando Mudo A Falar E A Ver E Toda A Multidão Se Dizia É Este Porventura O Filho De Davi Mas Os Fariseus Ouvindo Isto Murmuravam Este Não Expele Demônios Senão Pelo Poder De Beuzebu Maior Al Dos Demônios Jesus 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 Porém Conhecendo Os Pensamentos Disse Todo Reino Dividido Contra Si Mesmo Ficará Deserto E Toda Cidade Ou Casa Dividida Contra Si Mesma Não Subsistirá Se Satanás Espele A Satanás Dividido Está Contra Si Mesmo Como Pois Subsistirá O Seu Reino E Se Eu Expulso Demônios Por Beuzebu Por Quem Os Expulsam Vossos Filhos Por Isso Eles Mesmos Serão Os Vossos Juízes Se Porém Eu Expulso Demônios Pelo Espírito De Deus Certamente É Chegado Reino De Deus Sobre Vós Ou Como Pode Alguém Entrar Na Casa Do Valente E Roubar Lhe Os Bens Sem Primeiro Amarrá-lo E Então Lhe Saqueará A Casa Quem Não É Por Mim É Contra Mim E Quem Comigo Não Ajunta Espalha Por Isso Vos É Claro Todo Pecado E Blasfêmia Serão Perdoados Aos Homens Mas A Blasfêmia Contra O Espírito Não Será Perdoada Se Alguém Proferir Alguma Palavra Contra O Filho Do Homem Ser Lhe Há Isso Perdoado Mas Se Alguém Falar Contra O Espírito Santo Não Lhe Será Isso Perdoado Nem Neste Mundo Nem No Por Vir Árvores E Seus Frutos Ou Fazei A Árvore Boa E O Seu Fruto Bom Ou A Árvore Má E O Seu Fruto Mal Porque Pelo Fruto Se Conhece A Árvore Raça De Víboras Como Podeis Falar Coisas Boas Sendo Maus Porque A Boca Fala Do Que Está Cheio O Coração O Homem Mal Do Mal Tesouro Tira Coisas Más Digo Vos Que De Toda Palavra Frívola Que Proferirem Os Homens Dela Darão Conta No Dia Do Juízo Porque Pelas Tuas Palavras Serás Justificado E Pelas Tuas Palavras Serás Condenado O Sinal De Jonas Então Alguns Escribas E Fariseus Replicaram Mestre Queremos Ver De Tua Parte Algum Sinal Ele Porém Respondeu Uma Geração Má E Adúltera Pede Um Sinal Mas Nenhum Sinal Lhe Será Dado Senão O Do Profeta Jonas Porque Assim Como Esteve Jonas Três Dias E Três Noites No Vendre Do Grande Peixe Assim O Filho Do Homem Estará Três Dias E Três Noites No Coração Da Terra Ninivitas Se Levantarão No Juízo Com Esta Geração E A Condenarão Porque Se Arrependeram Com A Pregação De Jonas E Eis Aqui Está Quem É Maior Do Que Jonas A Rainha Do Sul Se Levantará No Juízo Com Esta Geração E A Condenará Porque Veio Dos Confins Da Terra Para Ouvir A Sabedoria De Salomão E Eis Aqui Está Quem É Maior Do Que Salomão A Estratégia De Satanás Quando o Espírito Imundo Sai Do Homem Anda Por Lugares Áridos Procurando Repouso Porém Não Encontra Por isso Diz Voltarei Para Minha Casa Donde Saí E Tendo Voltado A Encontra Vazia Varrida E Ornamentada Então Vai E Leva Consigo Outros Sete Espíritos Piores Do Que Ele E Entrando Habitam Ali E O Último Estado Daquele Homem Torna Se Pior Do Que O Primeiro Assim Também Acontecerá A Esta Geração Perversa A Família De Jesus Falava Ainda Jesus Ao Povo E Eis Que Sua Mãe E Seus Irmãos Estavam Do Lado De Fora Procurando Falar E Alguém Lhe Disse Tua Mãe E Teus Irmãos Estão Lá Fora E Querem Falarte Porém Ele Respondeu Ao Que Lhe Trouxera O Aviso Quem É Minha Mãe E Quem São Meus Irmãos Porque Qualquer Que Fizer A Vontade De Meu Pai Celeste Esse É Meu Irmão Irmã E Mãe Mateus Capítulo 13 A Parábola Do Semeador Naquele Mesmo Dia Saindo Jesus De Casa Assentou Se A Beira Mar E Grandes Multidões Se Reuniram Perto Dele De Modo Que Entrou Num Barco E Se Assentou E Toda A Multidão Estava Em Duas Aves A Comeram Outra Parte Caiu Em Solo Rochoso Onde A Terra Era Pouca E Logo Nasceu Visto Não Ser Profunda A Terra Saindo Porém O Sol A Queimou E Porque Não Tinha Raiz Secou Se Outra Caiu Entre Os Espinhos E Os Espinhos Cresceram E A Sufocaram Outra Enfim Caiu Em Boa Terra E Deu Fruto A Sem A Para Ouvir Ouça A Explicação Da Parábola Então Se Aproximaram Os Discípulos E Lhe Perguntaram Por que Lhes Falas Por Parábolas Ao Que Respondeu Porque A Vós Outros É Dado Conhecer Os Mistérios Do Reino Dos Céus Mas Aqueles Não Lhes É Isso Concedido Pois Ao Que Tem Se Lhe Dará E Terá Em Abundância Mas Ao Que Não Tem Até O Que Tem Lhe Será Tirado Por Isso Lhes Falo Por Parábolas Porque Vendo Não Vem E Ouvindo Não Ouvem Nem Entendem De Sorte Que Neles Se Cumpre A Profecia De Isaías Ouvireis Com Os Ouvidos E De Nenhum Modo Entendereis Vereis Com Os Olhos E De Nenhum Modo Percebereis Porque O Coração Deste Povo Está Endurecido De Malgrado Ouviram Com Os Ouvidos E Fecharam Os Olhos Para Não Suceder Que Vejam Com Os Olhos Ouçam Com Os Ouvidos Entendam Com O Coração Se Convertam E Sejam Por Mim Curados Bem Aventurados Porém Os Vossos Olhos Porque Vem E Os Vossos Ouvidos Porque Ouvem Pois Em Verdade Vos Digo Que Muitos Profetas E Justos Desejaram Ver O Que Vedes E Não Viram E Ouvir O Que Ouvis E Não Ouviram Atendei Vós Pois A Parábola Do Semeador A Todos Os Que Ouvem A Palavra Do Reino E Não A Compreendem Vem O Maligno E Arrebata O Que Lhes Foi Semeado No Coração Este É Semeado Em Solo Rochoso Este É O Que Ouve A Palavra E A Recebe Logo Com Alegria Mas Não Tem Raiz Em Si Mesmo Sendo Antes De Pouca Duração Ele Chegando A Angústia Ou A Perseguição Por Causa Da Palavra Logo Se Escandaliza O Que Foi Semeado Entre Os Espinhos É O Que Ouve A Palavra Porém Os Cuidados Do Mundo E A Fascinação Das Riquezas Sufocam A Palavra E Fica Enfrutífera Mas O Que Foi Semeado Em Boa Terra É O Que Ouve A Palavra E A Compreende Este Frutifica E Produz A SEM A SESSENTA E A TRINTA Por Um A Parábola Do Joio Outra Parábola Lhes Propôs Dizendo O Reino Dos Céus É Semelhante A Campo Mas Enquanto Os Homens Dormiam Veio O Inimigo Dele Semeou O Joio No Meio Do Trigo E Retirou Se E Quando A Erva Cresceu E Produziu Fruto Apareceu Também O Joio Então Vindo Os Servos Do Dono Da Casa Lhe Disseram Senhor Não Semeaste Boa Semente No Teu Campo De Onde Vem Pois O Joio Ele Porém Lhes Respondeu Um Inimigo Fez Isso Mas Os Servos Lhe Perguntaram Queres Que Vamos E Arranquemos O Joio Não Replicou Ele Para Que Ao Separar O Joio Não Arranqueis Também Com Ele O Trigo Deixai-os Crescer Juntos Até A Colheita E No Tempo Da Colheita Direi Aos Ceifeiros Ajuntai Primeiro O Joio Ataio Em Feixes Para Ser Queimado Mas O Trigo Recolhei No Meu Celeiro A Parábola Do Grão De Mostarda Outra Parábola Lhes Propôs Dizendo O Reino Dos Céus É Semelhante A Um Grão De Mostarda Que Um Homem Tomou E Plantou No Seu Campo O Qual É Na Verdade A Menor De Todas As Sementes E Crescida É Maior Do Que As Hortaliças E Se Faz Árvore De Modo Que As Aves Do Céu Vem Aninhar Se Nos Seus Ramos A Parábola Do Fermento Disse-lhes Outra Parábola O Reino Dos Céus É Semelhante Ao Fermento Que Uma Mulher Tomou E Escondeu Em Três Medidas De Farinha Até Ficar Tudo Levedado Por Que Jesus Falou Por Parábolas Todas Estas Coisas Disse Jesus A As Multidões Por Parábolas E Sem Parábolas Nada Lhes Dizia Para Que Se Cumprisse O Que Foi Dito Por Intermédio Do Profeta Abrirei Em Parábolas A Minha Boca Publicarei Coisas Ocultas Desde A Criação Do Mundo A Explicação Da Parábola Do Joio Então Despedindo As Multidões Foi Jesus Para Casa E Chegando-se Os Seus Discípulos Disseram Explica-nos A Parábola Do Joio Do Campo E Ele Respondeu O Que Semeia Boa Semente É O Filho Do Homem O Campo É O Mundo A Boa Semente São Os Filhos Do Reino O Joio São Os Filhos Do Maligno O Inimigo Que O Semeou É O Diabo A Ceifa É A Consumação Do Século E Os Ceifeiros São Os Anjos Pois Assim Como Joio É Colhido E Lançado Ao Fogo Assim Será A Consumação Do Século Mandará Ao Filho Do Homem Os Seus Anjos Que A Juntarão Do Seu Reino Todos Os Escândalos E Os Que Praticam A Iniquidade E Os Lançarão Na Fornalha Acesa Ali Haverá Choro E Ranger De Dentes Então Os Justos Resplandecerão Como Sol No Reino De Seu Pai Quem Tem Ouvidos Para Ouvir Ouça A Parábola Do Tesouro Escondido O Reino Dos Céus É Semelhante A Um Tesouro Oculto No Campo O Qual Certo Homem Tendo O Achado Escondeu E Transbordante De Alegria Vai Vende Tudo O Que Tem E Compra Aquele Campo A Parábola Da Pérola O Reino Dos Céus É Também Semelhante A Um Que Negocia E Procura Boas Pérolas E Tendo Achado Uma Pérola De Grande Valor Vende Tudo O Que Possui E A Compra A Parábola Da Rede O Reino Dos Céus É Ainda Semelhante A Uma Rede Que Lançada Ao Mar Recolhe Peixes De Toda A Espécie E Quando Já Está Cheia Os Pescadores Arrastam-na Para A Praia E Assentados Escolhem Os Bons Para Os Cestos E Os Ruins Deitam Fora Assim Será A Consumação Do Século Sairão Os Anjos E Separarão Os Maus Dentre Os Justos E Os Lançarão Na Fornalha Acesa Ali Haverá Choro E Ranger De Dentes Coisas Novas E Velhas Entendestes Todas Estas Coisas Responderam Lhe Sim Então Lhes Disse Por Isso Todo Escriba Versado No Reino Dos Céus É Semelhante A Um Pai De Família Que Tira Do Seu Depósito Coisas Novas E Coisas Velhas Jesus Prega Em Nazaré É Rejeitado Pelos Seus Tendo Jesus Proferido Estas Parábolas Retirou Se Ensinava Os Na Sinagoga De Tal Sorte Que Se Maravilhavam E Diziam Donde Lhe Vem Esta Sabedoria E Estes Poderes Miraculosos Não É Este O Filho Do Carpinteiro Não Se Chama Sua Mãe Maria E Seus Irmãos Tiago José Simão E Judas Não Vivem Entre Nós Todas As Suas Irmãs Donde Lhe Vem Pois Tudo Isto E Escandalizavam Se Nele Jesus Porém Lhes Disse Não Há Profeta Sem Honra Senão Na Sua Terra E Na Sua Casa E Não Fez Ali Muitos Milagres Por Causa Da Incredulidade Deles Filho De Mateus Capítulo 14 A Morte De João Batista Naquele Tempo Herodes O Governador Da Galiléia Ouviu Falar A Respeito De Jesus Então Ele Disse Aos Seus Funcionários Esse Homem É João Batista Que Foi Ressuscitado Por Isso Esse Homem Tem Poder Para Fazer Milagres Pois Herodes Tinha Mandado Prender João Amarrar As Suas Mãos E Jogá-lo Na Herodias Esposa Do Seu Irmão Filipe Pois João Batista Tinha Dito Muitas Vezes A Herodes Pela Nossa Lei Você É Proibido De Casar Com Herodias Herodes Queria Matá-lo Mas Tinha Medo Do Povo Pois Eles Achavam Que João Era Profeta No Dia Do Aniversário De Herodes A Filha De Herodias Dançou Diante De Todos E Ele Gostou Tanto Que Prometeu A Moça Juro Que Darei Tudo Que Você Me Pedir Seguindo Conselho Da Sua Mãe Ela Pediu Quero A Cabeça De João Batista Num Prato Agora Mesmo O Rei Herodes Ficou Triste Mas Por Causa Do Juramento Que Havia Feito Na Frente Dos Convidados Ordenou Que O Pedido Da Moça Fosse Atendido E Mandou Que Cortassem A Cabeça De João Batista Na Cadeia Aí Trouxeram A Cabeça Num Prato Entregaram Para A Moça E Ela A Levou Para Sua Mãe Então Os Discípulos De João Vieram Levaram O Corpo Dele E O Sepultaram Depois Foram Contar Isso A Jesus Jesus Alimenta Uma Multidão Ao Saber O Que Havia Acontecido Jesus Saiu Dali Num Barco E Foi Sozinho Para Um Lugar Deserto Mas As Multidões Souberam Onde Ele Estava Vieram Dos Seus Povoados E Os Seguiram Por Terra Quando Jesus Saiu Do Barco E Viu Aquela Grande Multidão Ficou Com Muita Pena Deles E Curou Os Doentes Que Estavam Ali De Tardinha Os Discípulos Chegaram Perto De Jesus E Disseram Já É Tarde E Este Lugar É Deserto Mande Essa Gente Embora Afim De Que Vão Aos Povoados E Cumprem Alguma Coisa Para Comer Mas Jesus Respondeu Eles Não Precisam Ir Embora Deem Vocês Mesmos Comida A Eles Eles Disseram Só Temos Aqui Cinco Pães E Dois Peixes Pois Tragam Para Mim Disse Jesus Então Mandou O povo Sentar-se Na Grama Depois Pegou Cinco Pães E Os Dois Peixes Olhou Para O céu E Deu Graças A Deus Partiu Os Pães Entregou Os Aos Discípulos E Estes Distribuíram Ao Povo Todos Comeram E Ficaram Satisfeitos E Os Discípulos Ainda Recolheram Doze Cestos Cheios Dos Pedaços Que Sobraram Os Que Comeram Foram Mais Cinco Mil Homens Sem Contar As Mulheres E As Crianças Jesus Anda Em Cima Da Água Logo Depois Jesus Ordenou Aos Discípulos Que Subissem No Barco E Fossem Na Frente Para O Oeste Do Lago Enquanto Ele Mandava O Povo Embora Depois De Mandar O Povo Embora Jesus Subiu Um Monte Afim De Orar Sozinho Quando Chegou A Noite Ele Estava Ali Sozinho Naquele Momento O Barco Já Estava No Meio Do Lago E As Ondas Batiam Com Força No Barco Porque O Vento Soprava Contra Ele Já De Madrugada Entre As Três E As Seis Horas Jesus Foi Até Lá Andando Em Cima Da Água Quando Os Discípulos Viram Jesus Andando Em Cima Da Água Ficaram Apavorados E Exclamaram É Um Medo Nesse Instante Jesus Disse Coragem Sou Eu Não Tenho Medo Então Pedro Disse Se Ao Senhor Mesmo Mande Que Eu Vá Andando Em Cima Da Água Até Onde O Senhor Está Venha Respondeu Jesus Pedro Saiu Do Barco E Começou A Andar Em Cima Da Água Em Direção A Jesus Porém Quando Sentiu A Força Do Vento Ficou Com Medo E Começou A Afundar Então Gritou Socorro Senhor Imediatamente Jesus Estendeu A Mão Segurou Pedro E Disse Como É Pequena Sua Fé Porque Você Duvidou Então Os Dois Subiram No Barco E O Vento Se Acalmou E Os Discípulos Adoraram Jesus Dizendo De Fato O Senhor É O Filho De Deus Jesus Cura Em Genezaré Jesus E Os Discípulos Atravessaram O Lago E Chegaram A Região De Genezaré Ali O Povo Reconheceu Jesus E Avisou Todos Os Doentes Das Regiões Vizinhas Então Muitas Pessoas Levaram Doentes A Ele Pedindo Que Deixasse Que Os Doentes Pelo Menos Tocassem Na Barra Da Sua Roupa E Todos Os Que Tocavam Nela Ficavam Curados O Evangelho De Mateus Capítulo 15 Jesus E A Tradição Dos Judeus Então Alguns Fariseus E Alguns Mestres Da Lei Vieram De Jerusalém Para Falar Com Jesus E Lhe Perguntaram Por Que Que Os Seus Discípulos Comem Sem Lavar As Mãos Desobedecendo Assim Aos Ensinamentos Que Recebemos Dos Antigos Jesus Respondeu E Por Que É Que Vocês Desobedecem Ao Mandamento De Deus E Seguem Os Seus Próprios Ensinamentos Pois Deus Disse Respeite O Seu Pai E A Sua Mãe E Disse Também Que Seja Morto Aquele Que Amaldiçoar O Seu Pai Ou A Sua Mãe Mas Vocês Ensinam Que Se Alguém Tem Alguma Coisa Que Poderia Usar Para Ajudar Os Seus Pais Em Sinal De Respeito Mas Diz Eu Dediquei Isto A Deus Então Não Precisa Ajudar Os Seus Pais Assim Vocês Desprezam A Mensagem De Deus Para Seguir Os Seus Próprios Ensinamentos Hipócritas Isaías Estava Certo Quando Disse A Respeito De Vocês O Seguinte Deus Disse Este Povo Com A Sua Boca Diz Que Me Respeita Mas Na Verdade O Seu Coração Está Longe De Mim A Adoração Deste Povo É Inútil Pois Eles Ensinam Leis Humanas Como Se Fossem Meus Mandamentos Jesus Fala Sobre A Impureza Jesus Chamou A Multidão E Disse Escutem E Entendam Não É O Que Entra Pela Boca Que Faz Com Que Alguém Fique Impuro Pelo Contrário O Que Sai Da Boca É Que Pode Tornar A Pessoa Impura Então Os discípulos Chegaram Perto Dele E Disseram Sabe Que Os Fariseus Ficaram Escandalizados Com O Que O Senhor Disse Jesus Respondeu Toda A planta Que O Meu Pai Que Está No Céu Não Plantou Será Arrancada Não Se Preocupem Com Os Fariseus São Guias Cegos E Quando Um Cego Guia Outro Os Dique Para Nós Aquilo Que O Senhor Disse Antes Jesus Disse Vocês Também Ainda Não Entenderam O Que Entra Pela Boca Vai Para O Estômago E Depois Sai Do Corpo Mas O Que Sai Da Boca Vem Do Coração É Isso Que Faz Com Que A Pessoa Fique Impura Porque É Do Coração Que Vem Os Maus Pensamentos Os Crimes De Morte Os Adultérios As Imoralidades Sexuais Os Roubos As Mentiras E As Calúnias São Essas Coisas Que Fazem Com Que Alguém Fique Impuro Mas Comer Sem Lavar As Mãos Não Torna Ninguém Impuro A Mulher Estrangeira Jesus Saiu Dali E Foi Para A Região Que Fica Perto Das Cidades De Tiro E De Sidon Certa Mulher Cananeia Que Morava Naquela Terra Chegou Perto Dele E Gritou Senhor Filho De Davi Tenha Pena De Mim A Minha Filha Está Horrivelmente Dominada Por Um Demônio Mas Jesus Não Respondeu Nada Então Os Discípulos Chegaram Perto Dele E Disseram Mande Essa Mulher Embora Pois Ela Está Vindo Atrás De Nós Fazendo Muito Barulho Jesus Respondeu Eu Fui Mandado Somente Para As Ovelhas Perdidas Do Povo De Israel Então Ela Veio Ajoelhou Se Aos Pés Dele E Disse Senhor Me Ajude Jesus Disse Não Está Certo Tirar O Pão Dos Filhos E Jogá-lo Para Os Cachorros Sim Senhor Respondeu A Mulher Mas Até Mesmo Os Cachorrinhos Comem As Migalhas Que Caem Debaixo Da Mesa Dos Seus Donos Mulher Você Tem Muita Fé Disse Jesus Que Seja Feito Que Você Quer E Naquele Momento A Filha Dela Ficou Curada Jesus Cura Muita Gente Jesus Saiu Dali E Foi Até O Lago Da Galiléia Depois Subiu O Monte E Sentou Se Ali E Foram Até Jesus Grandes Multidões Levando Coxos Aleixados Cegos Mudos E Muitos Outros Doentes Que Eram Colocados Aos Seus Pés E Ele Curou Todos O Povo Ficou Admirado Quando Viu Que Os Mudos Falavam Os Aleijados Estavam Curados Os Coxos Andavam E Os Cegos Enxergavam E Todo O Povo Louvou Ao Deus De Israel Jesus Alimenta Outra Multidão Jesus Chamou Seus Discípulos E Disse Estou Com Pena Dessa Gente Porque Já Faz Três Dias Que Eles Estão Comigo E Não Tem Nada Para Comer Não Quero Mandá-los Embora Com Fome Pois Poderiam Cair De Fraqueza Pelo Caminho Os Discípulos Perguntaram Como Vamos Encontrar Neste Lugar Deserto Comida Que Dê Para Toda Essa Gente Quantos Pães Vocês Têm Perguntou Jesus Sete Pães E Alguns Peixinhos Responderam Eles Aí Jesus Mandou O Povo Sentar-se No Chão Depois Pegou Sete Pães E Os Peixes E Deu Graças A Deus Então Os Partiu E Os Entregou Aos Discípulos E Eles Os Distribuíram Ao Povo Todos Comeram E Ficaram Satisfeitos E Os Discípulos Ainda Encheram Sete Cestos Com Os Pedaços Que Sobraram Os Que Comeram Foram Quatro Mil Homens Sem Contar As Mulheres E As Crianças Então Jesus Mandou O Povo Embora Subiu No Barco E Foi Para A Região De Magadã O Evangelho De Mateus Capítulo 16 O Pedido De Um Milagre Alguns Fariseus E Alguns Saduceus Foram Falar Com Jesus Eles Queriam Alguma Prova Contra Ele E Por Isso Pediram Que Ele Fizesse Um Milagre Para Mostrar Que O Seu Poder Vinha Mesmo De Deus Mas Jesus Respondeu De Tardinha Vocês Dizem Vamos Ter Bom Tempo Porque O Céu Está Vermelho E De Manhã Cedo Dizem Vai Chover Porque O Céu Está Vermelho Escuro Olhando O Céu Vocês Sabem Como Vai Ser O Tempo E Como É Que Não Sabem Explicar O Que Querem Dizer Os Como o povo De Hoje É Mal E Sem Fé Vocês Estão Me Pedindo Um Milagre Mas O Milagre De Jonas É O Único Sinal Que Lhe Será Dado Então Ele Saiu E Foi Embora O Fermento Dos Fariseus E Dos Saduceus Quando Os discípulos Atravessaram Para O Lado Leste Do Lago Esqueceram De Levar Pão Jesus Disse Fiquem Alertas E Tomem Deus Aí Os Discípulos Começaram A Dizer Uns A Outros Ele Está Dizendo Isso Porque Não Trouxemos Pão Jesus Ouviu O Que Eles Estavam Dizendo E Perguntou Por Que Vocês Estão Conversando Por Não Terem Pão Como É Pequena Fé Que Vocês Têm Ainda Não Entenderam Não Lembram Dos Cinco Pães Que Eu Parti Para Cinco Mil Homens Quantos Cestos Vocês Encheram E Aqueles Sete Pães Para Quatro Mil Homens Quantos Cestos Vocês Encheram Vocês Não Entendem Que Eu Não Estou Falando A Respeito De Pães Tenham Cuidado Com O Fermento Dos Fariseus E Dos Saduceus Então Os Discípulos Entenderam Que Ele Não Estava Dizendo Que Tivessem Cuidado Com O Fermento Usado No Pão Mas Com Os Ensinamentos Dos Fariseus E Dos Saduceus A Afirmação De Pedro Jesus Foi Para A Região Que Fica Perto Da Cidade De Cesareia De Filipe Ali Perguntou Aos Discípulos Quem O Povo Diz Que O Filho Do Homem É Eles Responderam Alguns Dizem Que O Senhor É João Batista Outros Que É Elias E Outros Que É Jeremias Ou Algum Outro Profeta E Vocês Quem Vocês Dizem Que Eu Sou Perguntou Jesus Simão Pedro Respondeu O Senhor É O Messias O Filho Do Deus Vivo Jesus Afirmou Simão Filho De João Você É Feliz Porque Esta Verdade Não Foi Revelada A Você Por Nenhum Ser Humano Mas Veio Diretamente Do Meu Pai Que Está No Céu Portanto Eu Lhe Digo Você É Pedro E Sobre Esta Pedra Construirei A Minha Igreja E Nem A Morte Poderá Vencê-la Eu Lhe darei As Chaves Do Reino Do Céu O Que Você Proibir Na Terra Será Proibido No Céu E O Que Permitir Na Terra Será Permitido No Céu Então Jesus Ordenou Que Os Discípulos Não Contassem A Ninguém Que Ele Era O Messias Jesus Fala Da Sua Morte E Da Sua Ressurreição Daí Em Diante Jesus Começou A Dizer Claramente Aos Disciclos Eu Preciso Ir Para Jerusalém E Ali Os Líderes Judeus Os Chefes Dos Sacerdotes E Os Mestres Da Lei Farão Com Que Eu Sofra Muito Eu Serei Morto E No Terceiro Dia Serei Ressuscitado Então Pedro O Levou Para Um Lado E Começou A Repreendê-lo Dizendo Que Deus Não Permita Isso Nunca Vai Acontecer Com O Senhor Jesus Virou-se E Disse A Pedro Saia Da Minha Frente Satanás Você É Como Uma Pedra No Meu Caminho Para Fazer Com Que Eu Tropece Pois Está Pensando Como Um Ser Humano Pensa E Não Como Deus Pensa E Jesus Disse Aos Discípulos Se Alguém Quer Ser Meu Seguidor Esqueça Os Seus Próprios Interesses Esteja Pronto Para Morrer Como Eu Vou Morrer E Me Acompanhe Pois Quem Põe Os Seus Próprios Interesses Em Primeiro Lugar Nunca Terá A Vida Verdadeira Mas Quem Esquece A Si Mesmo Por Minha Causa Terá A Vida Verdadeira O Que Adianta Alguém Ganhar O Mundo Inteiro Mas Perder A Vida Verdadeira Pois Não Há Nada Que Poder Apagar Para Ter De Volta Essa Vida Pois O Filho Do Homem Virá Na Glória Do Seu Pai Com Seus Anjos E Então Recompensará Cada Um De Acordo Com O Que Fez Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Estão Aqui Algumas Pessoas Que Não Morrerão Capítulo 17 Jesus Moisés E Elias Seis Dias Depois Jesus Foi Para Um Monte Alto Levando Consigo Somente Pedro E Os Irmãos Tiago E João Ali Eles Viram A A Aparência De Jesus Mudar O Seu Rosto Ficou Brilhante Como O Sol E As Suas Roupas Ficaram Brancas Como A Luz E Os Três Discípulos Viram Moisés E Elias Conversando Com Jesus Então Pedro Disse A Jesus Como É Bom Estarmos Aqui Senhor Se O Senhor Quiser Eu Armarei Três Barracas Nesse Lugar Uma Para O Senhor Outra Para Moisés E Outra Para Elias Enquanto Pedro Estava Falando Uma Nuvem Brilhante Os Cobriu E Dela Veio Uma Voz Que Disse Este É O Meu Filho Querido Que Me Dá Muita Alegria Escutem O Quando os discípulos Ouviram A Voz Ficaram Com Tanto Medo Que Se Ajoelharam E Encostaram O Rosto No Chão Jesus Veio Tocou Neles E Disse Levantem-se E Não Tenham Medo Então Eles Olharam Em Volta E Não Viram Ninguém A Não Ser Jesus Quando Estavam Descendo Do Monte Ele Lhes Deu Esta Ordem Não Contem Para Ninguém O Que Viram Até Então Os Discípulos Perguntaram Por que Os Mestres Da Lei Dizem Que Elias Deve Vir Primeiro Ele Respondeu É Verdade Que Elias Vem Para Preparar Tudo Porém Eu Afirmo A Vocês Que Elias Já Veio E Não O Reconheceram Mas O Maltrataram Como Quiseram Assim Também Maltratarão O Filho Do Homem Então Os Discípulos Entenderam Que Jesus Estava Falando A Respeito De João Batista A Cura De Um Menino Quando Eles Chegaram Perto Da Multidão Um Homem Foi Até Perto De Jesus Ajoelhou Se Diante Dele E Disse Senhor Tenha Pena Do Meu Filho Ele É Epilético E Tem Ataques Tão Fortes Que Muitas Vezes Cai No Fogo Ou Na Água Eu O Trouxe Para Seus Discípulos Afim De Que Jesus Respondeu Gente Mais Sem Fé Até Quando Ficarei Com Vocês Até Quando Terei De Aguentá-los Tragam O Menino Aqui Então Deu Uma Ordem O Demônio Saiu E No Mesmo Instante O Menino Ficou Curado Depois Os Discípulos Chegaram Perto De Jesus Em Particular E Perguntaram Por Que Foi Que Nós Não Pudemos Expulsar Aquele Demônio Jesus Respondeu Foi Porque Vocês Não Têm Bastante Fé Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Se Vocês Tivessem Fé Mesmo Que Fosse Do Tamanho De Uma Semente De Mostarda Poderiam Dizer A Este Monte Saia Daqui E Vá Para Lá E Ele Iria E Vocês Teriam Poder Para Fazer Qualquer Coisa Mas Esse Tipo De Demônio Só Pode Ser Expulso Jesus Fala Outra Vez Da Sua Morte E Da Sua Ressurreição Um Dia Os Discípulos Estavam Se Reunindo Na Galiléia E Jesus Disse A Eles O Filho Do Homem Será Entregue Nas Mãos Dos Homens E Eles Vão Matá-lo Mas Três Dias Depois Ele Será Ressuscitado E Os Discípulos Ficaram Muito Tristes O Imposto Do Templo Quando Jesus E Os Pagaram A Cidade De Cafarnaum Os Cobradores Do Imposto Do Templo Foram Perguntar A Pedro O Mestre De Vocês Não Paga O Imposto Do Templo Paga Sim Respondeu Pedro Depois Pedro Entrou Em Casa Mas Antes Que Falasse Alguma Coisa Jesus Disse Simão O Que Você Acha Quem Paga Impostos E Taxas Aos Reis Deste Mundo São Os Cidadãos Do País Ou São Os Estrangeiros São Os Estrangeiros Respondeu Pedro Certo Disse Jesus Isso Quer Dizer Que Os Cidadãos Não Precisam Pagar Mas Nós Não Queremos Ofender Essa Gente Por Isso Vá Até O Lago Jogue O Anzol E Puxe O Primeiro Peixe Que Você Fisgar Na Boca Dele Você Encontrará Uma Moeda Então Vá E Pague Com Ela O Meu Imposto E O Seu O Evangelho De Mateus Capítulo 18 Quem É O Mais Importante Naquele Momento Os Discípulos Chegaram Perto De Jesus E Perguntaram Quem É O Mais Importante No Reino Do Céu Jesus Chamou Uma Criança Colocou A Na Frente Deles E Disse Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Se Vocês Não Mudarem De Vida E Não Ficarem Iguais As Crianças Nunca Entrarão No Reino Do Céu A Pessoa Mais Importante No Reino Do Céu É Aquela Que Se Humilha E Fica Igual A Esta Criança E Aquele Que Por Ser Meu Seguidor Receber Uma Criança Como Esta Estará Recebendo A Mim O Perigo Do Pecado Quanto A Estes Pequeninos Que Creem Em Mim Se Alguém For Culpado De Um Deles Me Abandonar Seria Melhor Para Essa Pessoa Que Ela Fosse Jogada No Lugar Mais Fundo Do Mar Com Uma Pedra Grande Amarrada No Pescoço Ai Do Mundo Por Causa Das Coisas Que Fazem Com Que As Pessoas Me Abandonem Essas Coisas Têm De Acontecer Mas Ai Do Culpado Peque Corte E Jogue Fora Pois É Melhor Você Entrar Na Vida Eterna Sem Uma Das Mãos Ou Sem Um Dos Pés Do Que Ter As Duas Mãos E Os Dois Pés E Ser Jogado No Fogo Eterno Ser Um Dos Seus Olhos Faz Com Que Você Peque Arranque E Jogue Fora Pois É Melhor Você Entrar Na Vida Eterna Com Um Olho Ovelha Perdida Cuidado Não Desprezem Nenhum Destes Pequeninos Eu Afirmo A Vocês Que Os Anjos Deles Estão Sempre Na Presença Do Meu Pai Que Está No Céu Porque O Filho Do Homem Veio Salvar Quem Estava Perdido O Que É Que Vocês Acham Que Faz Um Homem Que Tem 100 Ovelhas E Uma Delas Se Perde Será Que Não Deixa As 99 Pastando No Monte E Vai Procurar A Ovelha Perdida Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Quando Ele A Encontrar Ficará Muito Mais Contente Por Causa Dessa Ovelha Do Que Pelas 99 Que Não Se Perderam Assim Também O Pai De Vocês Que Está No Céu Não Quer Que Nenhum Destes Pequeninos Se Perca O Irmão Que Peca Se O Se E Mostre Lhe O Seu Erro Mas Faça Isso Em Particular Só Entre Vocês Dois Se Essa Pessoa Ouvir O Seu Conselho Então Você Ganhou De Volta O Seu Irmão Mas Se Não Ouvir Leve Com Você Uma Ou Duas Pessoas Para Fazer O Que Mandam As Escrituras Sagradas Elas Dizem Qualquer Acusação Precisa Ser Confirmada Pela Palavra De Pelo Menos Duas Testemunhas Mas Se A Pessoa Que Pecou Não Ouvir Essas Pessoas Então Conte Tudo A Igreja E Se Ela Não Ouvir A Igreja Trate A Como Um Pagão Ou Como Um Cobrador De Impostos O Poder De Permitir E De Proibir Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade O Que Vocês Proibirem Na Terra Será Proibido No Céu E O Que Permitirem Na Terra Será Permitido No Céu E Afirmo A Vocês Que Isto Também É Verdade Todas As Vezes Que Dois De Vocês Que Estão Na Terra Pedirem A Mesma Coisa Em Oração Isso Será Feito Pelo Meu Pai Que Está No Céu Porque Onde Dois Ou Três Estão Juntos Em Meu Nome Eu Estou Ali Com Eles Um Empregado Mal Então Pedro Chegou Perto De Jesus E Perguntou Senhor Quantas Vezes Devo Perdoar O Meu Irmão Que Peca Contra Mim Sete Vezes Não Respondeu Jesus Você Não Deve Perdoar Sete Vezes Mas Setenta E Sete Vezes Porque O Reino Do Céu É Como Um Rei Que Resolveu Fazer Um Acerto De Contas Logo No Começo Trouxeram Um Que Lhe Devia Milhões De Moedas De Prata Mas O Empregado Não Tinha Dinheiro Para Pagar Então Para Pagar A Dívida O Seu Patrão O Rei Ordenou Que Fossem Vendidos Como Escravos O Empregado A Sua Esposa E Seus Filhos E Que Fosse Vendido Também Tudo O Que Ele Possuía Mas O Empregado Se Ajoelhou Diante Do Patrão E Pediu Tenha Paciência Comigo E Eu Pagarei Tudo Ao Senhor O Patrão Teve Pena Dele Perdoou A Dívida E Deixou Que Ele Fosse Embora O Empregado Saiu E Encontrou Um Dos Seus Companheiros De Trabalho Que Lhe Devia Cem Moedas De Prata Ele Pegou Esse Companheiro Pelo Pescoço E Começou A Sacudir Dizendo Pague O Que Me Deve Então Seu Companheiro Se Ajoelhou E Pediu Tenha Paciência Comigo E Eu Lhe Pagarei Tudo Mas Ele Não Concordou Pelo Contrário Mandou Pôr O Outro Na Cadeia Até Que Pagasse A Dívida Quando Os Outros Empregados Viram O Que Havia Acontecido Ficaram Revoltados E Foram Contar Tudo Ao Patrão Aí O Patrão Disse Empregado Miserável Você Me Pediu E Por Isso Eu Perdoei Tudo Que Você Me Devia Portanto Você Deveria Ter Pena Do Seu Companheiro Como Eu Tive Pena De Você O Patrão Ficou Com Muita Raiva E Mandou O Empregado Para A Cadeia Afim De Ser Castigado Até Que Pagasse Toda A Dívida E Jesus Terminou Dizendo É Isso Que Meu Pai Que Está No Céu Vai Fazer Com Vocês Se Cada Um Não Perdoar Sinceramente O Seu Irmão O Evangelho De Mateus Capítulo 19 Jesus Fala Sobre O Divórcio Depois De Dizer Isso Jesus Saiu Da Galiléia E Foi Para A Região Da Judeia Que Fica No Leste Do Rio Jordão Uma Grande Multidão O Seguiu E Ali Ele Curou Os Do Doentes Alguns Fariseus Chegaram Perto Dele E Querendo Conseguir Alguma Prova Contra Ele Perguntaram Será Que Pela Nossa Lei Um Homem Pode Por Qualquer Motivo Mandar A Sua Esposa Embora Jesus Respondeu Por Acaso Vocês Não Leram O Trecho Das Escrituras Que Diz No Começo O Criador Os Fez Homem E Mulher E Deus Disse Por Isso O Homem Deixa O Seu Pai E A Sua Mãe Para Se Unir Com A Sua Mulher E Os Dois Se Tornam Uma Só Pessoa Assim Já Não São Duas Pessoas Mas Uma Só Portanto Que Ninguém Separe O Que Deus Uniu Os Os Fariseus Perguntaram Nesse Caso Por Que Moisés Permitiu Ao Homem Mandar A Sua Esposa Embora Se Der A Ela Um Documento De Divórcio Jesus Respondeu Moisés Deu Essa Permissão Por Causa Da Dureza Do Coração De Vocês Mas No Princípio Da Criação Não Era Assim Portanto Eu Afirmo A Vocês O Seguinte O Homem Que Mandar A Sua Esposa Embora A Não Ser Em Caso De Adultério Se Tornará Adúltero Se Casar Com Outra Mulher Os Discípulos De Jesus Disseram Se É Esta A Situação Entre O Homem E Sua Esposa Então É Melhor Não Casar Jesus Respondeu Este Ensinamento Não É Para Todos Mas Somente Para Aqueles A Quem Deus O Tem Dado Pois Há Razões Diferentes Que Tornam Alguns Homens Incapazes Para O Casamento Uns Porque Nasceram Assim Outros Porque Foram Castrados E Outros Ainda Não Casam Por Causa Do Reino Do Céu Quem Puder Que Aceite Este Ensinamento Jesus E As Crianças Depois Disso Algumas Pessoas Levaram As Suas Crianças Para Jesus Pôr As Mãos Sobre Elas E Orar Mas Os discípulos Repreenderam As Pessoas Que Fizeram Isso Aí Ele Disse Deixem Que As Crianças Venham A Mim E Não Proíbam Que Elas Façam Isso Pois O Reino Do Céu É Das Pessoas Que São Como Estas Crianças Então Jesus Pôs As Mãos Sobre Elas E Foi Embora O Moço Rico Certa Vez Um Homem Chegou Perto De Jesus E Perguntou Mestre O Que Devo Fazer De Bom Para Conseguir A Vida Eterna Jesus Respondeu Por que É Que Você Está Me Perguntando A Respeito Do Que É Bom Bom Só Existe Um Se Você Quer Entrar Na Vida Eterna Guarde Os Mandamentos Que Mandamentos Perguntou Ele Jesus Respondeu Não Mate Não Cometa Adultério Não Roube Não Dê Falso Testemunho Contra Ninguém Respeite O Seu Pai E Sua Mãe E Ame Os Outros Como Você Ama A Você Mesmo Eu Tenho Obedecido A Todos Esses Mandamentos Respondeu O Moço O Que Mais Me Falta Fazer Jesus Respondeu Se Você Quer Ser Perfeito Vá Venda Tudo Que E Dê O Dinheiro Aos Pobres E Assim Você Terá Riquezas No Céu Depois Venha E Me Siga Quando O Moço Ouviu Isso Foi Embora Triste Pois Era Muito Rico Jesus Então Disse Aos Discípulos Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade É Muito Difícil Um Rico Entrar No Reino Do Céu E Digo Ainda Que É Mais Difícil Um Rico Entrar No Reino De Deus Do Que Um Camelo Passar Pelo Fundo De Uma Agulha Quando Ouviram Isso Os Discípulos Ficaram Muito Admirados E Perguntavam Então Quem É Que Pode Se Salvar Jesus Olhou Para Eles E Respondeu Para Os Seres Humanos Isso Não É Possível Mas Para Deus Tudo É Possível Aí Pedro Disse Veja Nós Deixamos Tudo E Seguimos O Senhor O Que É Que Nós Vamos Ganhar Jesus Respondeu Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Quando Chegar O Tempo Em Que Deus Vai Renovar Tudo E O Filho Do Homem Se Sentar No Seu Trono Glorioso Vocês Os Meus Discípulos Também Vão Sentar Se Em Doze Tronos Para Julgar As Doze Tribos Do Povo De Israel E Todos Os Que Por Minha Causa Deixarem Casas Irmãos Irmãs Pai Mãe Filhos Ou Terras Receberão Cem Vezes Mais E Também A Vida Eterna Muitos Que Agora São Os Primeiros Serão Os Últimos E Muitos Que Agora São Os Últimos Serão Os Primeiros O Evangelho De Mateus Capítulo 20 Os Trabalhadores Da Plantação De Uvas Jesus Disse O Reino Do Céu É Como Dono De Uma Plantação De Uvas Que Saiu De Manhã Bem Cedo Para Contratar Trabalhadores Para Sua Plantação Ele Combinou Com Eles O Salário De Costume Isto É Uma Moeda De Prata Por Dia E Mandou Que Fossem Trabalhar Na Sua Plantação As Nove Horas Saiu Outra Vez Foi Até A Praça Do Mercado E Viu Ali Alguns Homens Que Não Estavam Fazendo Nada Então Disse Vão Vocês Também Trabalhar Na Minha Plantação De Uvas E Eu Pagarei O Que For Justo E Eles Foram Ao Meio Dia E As Três Horas Da Tarde O Dono Da Plantação Fez A Mesma Coisa Com Outros Trabalhadores Eram Quase Cinco Horas Da Tarde Quando Ele Voltou A Praça Viu Outros Homens Que Ainda Estavam Ali E Perguntou Por que É que Vocês Estão O Dia Todo Aqui Sem Fazer Nada É Porque Ninguém Nos Contratou Responderam Eles Então Ele Disse Vão Vocês Também Trabalhar Na Minha Plantação No Fim Do Dia Ele Disse Ao Administrador Chame Os Trabalhadores E Faça O Pagamento Começando Com Os Que Foram Contratados Por Último E Terminando Pelos Primeiros Os Homens Que Começaram A Trabalhar Às Cinco Horas Da Tarde Receberam Uma Moeda De Prata Cada Um Então Os Primeiros Que Tinham Sido Contratados Pensaram Que Iam Receber Mais Porém Eles Também Receberam Uma Moeda De Prata Cada Um Pegaram O Dinheiro E Começaram A Resmungar Contra O Patrão Dizendo Estes Homens Que Foram Contratados Por Último Trabalharam Somente Uma Hora Mas Nós Aguentamos O Dia Todo Debaixo Deste Sol Quente No Entanto O Pagamento Deles Foi Igual Ao Nosso Aí O Dono Disse A Um Deles Escute Amigo Eu Não Fui Injusto Com Você Você Não Concordou Em Trabalhar O Dia Todo Por Uma Moeda De Prata Pegue O Seu Pagamento E Vá Embora Pois Eu Quero Dar A Este Homem Que Foi Contratado Por Último O Mesmo Que Dei A Você Por Acaso Não Tenho Direito De Fazer O Que Quero Com O Meu Próprio Dinheiro Ou Você Está Com Inveja Somente Porque Fui Bom Para Ele E E Os Últimos Serão Os Primeiros Jesus Anuncia Outra Vez A Sua Morte E A Sua Ressurreição Quando Jesus Estava Subindo Para Jerusalém Chamou Os Discípulos Para Um Lado E Falou Com Eles Em Particular Enquanto Caminhavam Ele Disse Escutem Nós Estamos Indo Para Jerusalém Onde O Filho Do Homem Será Entregue Aos Chefes Dos Sacerdotes E Aos Mestres Da Lei Eles O Condenarão A Morte E O Entregarão Aos Não Judeus Estes Vão Zombar Dele Bater Nele E Crucificá-lo Mas No Terceiro Dia Ele Será Ressuscitado O Pedido De Uma Mãe Então A Mãe Dos Filhos De Zebedeu Chegou Com Os Seus Filhos Perto De Jesus Curvou-se E Pediu A Ele Um Favor O Que É Que Você Quer Perguntou Jesus Ela Respondeu Prometa Que Quando O Senhor Se Tornar Rei Estes Meus Dois Filhos Sentarão Sentarão A Direita E A Sua Esquerda Jesus Disse Aos Dois Filhos Dela Vocês Não Sabem O Que Estão Pedindo Por Acaso Vocês Podem Beber O Cálice Que Eu Vou Beber Podemos Responderam Eles Então Jesus Disse De Fato Vocês Beberão O Cálice Que Eu Vou Beber Mas Eu Não Tenho Direito De Escolher Quem Vai Sentar A Minha Direita Pois Foi O Meu Pai Quem Preparou Esses Lugares E Ele Os Dará A Quem Quiser Quando Os Outros Dez Discípulos Ouviram Isso Ficaram Zangados Com Os Dois Irmãos Então Jesus Chamou Todos Para Perto De Si E Disse Como Vocês Sabem Os Governadores Dos Povos Pagãos Têm Autoridade Sobre Eles E Os Poderosos Mandam Neles Mas Entre Vocês Não Pode Ser Assim Pelo Contrário Quem Quiser Ser Importante Que Sirva Os Outros E Quem Quiser Ser O Primeiro Que Seja O Escravo De Vocês Porque Até O Filho Do Homem Não Veio Para Ser Servido Mas Para Servir E Dar A Sua Vida Para Salvar Muita Gente Jesus Cura Dois Cegos Quando Jesus E Os Discípulos Estavam Saindo De Jericó Uma Grande Multidão Seguia Jesus Dois Cegos Sentados Na Beira Do Caminho Ouviram Alguém Dizer Que Ele Estava Passando E Começaram A Gritar Senhor Filho De Davi Tenha Pena De Nós A A Multidão Os Repreendeu E Mandou Que Calassem A Boca Mas Eles Gritaram Ainda Mais Senhor Filho De Davi Tenha Pena De Nós Então Jesus Parou Chamou Os Cegos E Perguntou O Que É Que Vocês Querem Que Eu Faça Senhor Queremos Poder Enxergar Responderam Eles Jesus Teve Pena Dos Cegos E Tocou Nos Olhos Deles No Mesmo Instante Eles Puderam Ver E Então Seguiram Jesus O Evangelho De Mateus Capítulo 21 Jesus Entra Em Jerusalém Quando Jesus E Os discípulos Estavam Chegando A Jerusalém Pararam No Povoado De Betfajé Que Fica Perto Do Monte Das Oliveiras Dali Jesus Enviou Dois Discípulos Na Frente Com A Seguinte Ordem Vão Até O Povoado Que Fica Ali Adiante E Logo Que Vocês Entrarem Lá Encontrarão Uma Jumenta Presa E Um Jumentinho Com Ela Desamarrem Os Dois E Os Tragam Aqui Se Alguém Falar Alguma Coisa Digam Que O Mestre Precisa Deles Assim Deixarão Vocês Trazerem Logo Os Animais Isso Isso Aconteceu Para Se Cumprir O Que O Profeta Tinha Dito Digam O Povo De Jerusalém Agora O Seu Rei Está Chegando Ele É Humilde E Está Montado Num Jumento E Num Jumentinho Filho De Jumenta Então Os discípulos Foram E Fizeram O Que Jesus Havia Mandado Levaram A Jumenta E O Jumentinho Jogaram As Suas Capas Sobre Eles E Jesus Montou Da Grande Multidão Que Ia Com Eles Alguns Estendiam As Suas Capas No Chão E Outros Espalhavam No Chão Ramos Que Tinham Cortado Das Árvores Tanto Os Que Iam Na Frente Como Os Que Vinham Atrás Começaram A Gritar Osana Ao Filho De Davi Que Deus Abençoe Aquele Que Vem Em Nome Do Senhor Osana A Deus Nas Cidade Ficou Agitada E O Povo Perguntava Quem É Ele A Multidão Respondia Este É O Profeta Jesus De Nazaré Da Galiléia Jesus No Templo Jesus Entrou No Pátio Do Templo E Expulsou Todos Os Que Compravam E Vendiam Naquele Lugar Derrubou As Mesas Dos Que Trocavam Dinheiro E As Cadeiras Dos Que Vendiam Pombas Ele Lhes Disse Nas Escrituras Sagradas Está Escrito Que Deus Disse O Seguinte A Minha Casa Será Chamada De Casa De Oração Mas Vocês A Transformaram No Esconderijo De Ladrões Cegos E Coxos Iam Encontrar Jesus No Pátio Do Templo E Ele Os Curava Os Chefes Dos Sacerdotes E Os Mestres Da Lei Ficaram Zangados Quando Viram As Coisas Maravilhosas Que Ele Fazia E Ouviram As Crianças Gritando No Pátio Do Templo Osana Ao Filho De Davi E Eles Disseram A Jesus Você Está Ouvindo O Que Estão Dizendo Jesus Respondeu Claro Que Sim Será Que Vocês Nunca Leram A Passagem Das Escrituras Sagradas Que Diz Deus Ensinou As Crianças E As Criancinhas A Oferecerem O Louvor Perfeito Então Jesus Os Deixou Saiu Da Cidade E Foi Para O Povoado De Betânia E Passou A Noite Ali Jesus E A Figueira No Dia Seguinte Quando Estava Voltando Para A Cidade Jesus Teve Fome Ele Viu Uma Figueira Na Beira Da Estrada E Foi Até Lá Mas Não Encontrou Nada Só Folhas Aí Disse Para Figueira Nunca Mais De Figos E Na Mesma Hora A Figueira Secou Os discípulos Viram Isso Ficaram Muito Admirados E Disseram Como A Figueira Secou Depressa Então Jesus Disse Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Se Tiverem Fé E Não Duvidarem Vocês Poderão Fazer A Mesma Coisa Que Eu Fiz Com Esta Figueira E Não Somente Isso Mas Vocês Poderão Dizer A Este Monte Levante Se E Jogue Se No Mar E Isso Acontecerá Se Crerem Receberão Tudo O Que Pedirem Em Oração A Autoridade De Jesus Jesus Chegou Ao Templo E Quando Já Estava Ensinando Alguns Chefes Dos Sacerdotes E Alguns Líderes Judeus Chegaram Perto Dele E Perguntaram Com Que Autoridade Você Faz Essas Coisas Quem Lhe Deu Essa Autoridade Jesus Respondeu Eu Também Vou Fazer Uma Pergunta A Vocês Se Me Derem A Resposta Certa Eu Direi Com Que Autoridade Faço Essas Coisas Respondam Quem Deu Autoridade A João Para Batizar Foi Deus Ou Foram Pessoas Aí Eles Começaram A Dizer Uns A Os Outros Se Dissermos Que Foi Deus Ele Vai Perguntar Então Por Que Vocês Não Creram Em João Mas Se Dissermos Que Foram Pessoas Temos Medo Do Que O Povo Pode Fazer Pois Todos Acham Que João Era Profeta Por Isso Responderam Não Sabemos Então Eu Também Não Digo Com Que Autoridade Faço Essas Coisas Disse Jesus Os Dois Filhos Jesus Continuou E O Que É Que Vocês Acham Disto Certo Homem Tinha Dois Filhos Ele Foi Falar Com O Mais Velho Plantação De Uvas Ele Respondeu Eu Não Quero Ir Mas Depois Mudou De Ideia E Foi O Pai Foi E Deu Ao Outro Filho A Mesma Ordem E Este Disse Sim Senhor Mas Depois Não Foi Qual Deles Fez O Que O Pai Queria Perguntou Jesus E Eles Responderam O Filho Mais Velho Então Jesus Disse A Eles Eu Afirmo A Vocês Que Isto É Verdade Os Cobradores De Impostos E As Prostitutas Estão Entrando No Reino De Deus Antes De Vocês Pois João Batista Veio Para Mostrar A Vocês O Caminho Certo E Vocês Não Creram Nele Mas Os Cobradores De Impostos E As Prostitutas Creram Porém Mesmo Tendo Visto Isso Vocês Não Se Arrependeram E Não Creram Nele Os Lavradores Maus Jesus Disse Escutem Outra Parábola Certo Agricultor Fez Uma Plantação De Uvas E Pôs Uma Cerca Em Volta Dela Construiu Um Tanque Para Pisar As Uvas E Fazer Vinho E Construiu Uma Torre Para O Vigia Em Seguida Arrendou A Plantação Para Alguns Lavradores E Foi Viajar Quando Chegou O Tempo Da Colheita O Dono Mandou Alguns Empregados Afim De Receber A Parte Dele Mas Os Lavradores Agarraram Os Empregados Bateram Num Assassinaram Outro E Mataram Ainda Outro A Pedradas Aí O Dono Mandou Mais Empregados Do Que Da Primeira Vez E Os Lavradores Fizeram A Mesma Coisa Depois De Tudo Isso Ele Mandou Seu Próprio Filho Pensando O Meu Filho Eles Vão Respeitar Mas Quando Os Disseram Uns Aos Outros Esse É O Filho Do Dono Ele Vai Herdar A Plantação Vamos Matá-lo E A Plantação Será Nossa Então Agarraram O Filho E O Jogaram Para Fora Da Plantação E O Mataram Aí Jesus Perguntou E Agora Quando O Dono Da Plantação Voltar O Que É Que Ele Vai Fazer Com Aqueles Lavradores Eles Responderam Com Certeza Ele Vai Matar Aqueles Lavradores Maus E Vai Arrendar A Plantação A Outros E Estes Lhe Darão A Parte Da Colheita No Tempo Certo Jesus Então Perguntou Vocês Não Leram O Que As Escrituras Sagradas Dizem A Pedra Que Os Construtores Rejeitaram Veio A Ser A Mais Importante De Todas Isso Foi Feito Pelo Senhor E É Uma Coisa Maravilhosa E Jesus Terminou Eu Afirmo A Vocês Que O Reino De Deus Será Tirado De Vocês E Será Dado Para As Pessoas Que Produzem Os Frutos Do Reino Quem Cair Em Cima Dessa Pedra Ficará Em Pedaços E Se A Pedra Cair Sobre Alguém Essa Pessoa Vai Virar Pó Os Chefes Dos Sacerdotes E Os Fariseus Ouviram As Parábolas Que Jesus Contou E Sabiam Que Ele Estava Falando A Respeito Deles Por Isso Queriam Prendê-lo Mas Tinham Medo Da Multidão Porque O Povo Achava Que Jesus Era Profeta O Evangelho De Mateus Capítulo 22 A Festa De Casamento De Novo Jesus Usou Parábolas Para Falar Ao Povo Ele Disse O Reino Do Céu É Como Um Rei Que Preparou Uma Festa De Casamento Para Seu Filho Depois Mandou Os Empregados Chamarem Os Convidados Mas Eles Não Quiseram Vir Então Mandou Outros Empregados Com O Seguinte Recado Digam Aos Convidados Que Tudo Está Preparado Para A Festa Já Matei Os Bezerros E Os Bois Gordos E Tudo Está Pronto Que Venham A Festa Mas Os Convidados Não Se Importaram Com O Convite E Foram Tratar Dos Seus Negócios Um Foi Para Sua Fazenda E Outro Para O Seu Armazém Outros Agarraram Os Empregados Bateram Neles E Os Mataram O Rei Ficou Com Tanta Raiva Que Mandou Matar Aqueles Assassinos E Queimar A Cidade Deles Depois Chamou Seus Empregados E Disse A Minha Festa De Casamento Está Pronta Mas Os Convidados Não A Mereciam Agora Vão Pelas Ruas E Convidem Todas As Pessoas Que Vocês Encontrarem Então Os Empregados Saíram Pelas Ruas E Reuniram Todos Os Que Puderam Encontrar Tanto Bons Como Maus E O Salão De Festas Ficou Cheio De Gente Quando O Rei Entrou Para Ver Os Convidados Notou Um Homem Que Não Estava Usando Roupas De Festa E Perguntou Amigo Como É Que Você Entrou Aqui Sem Roupas De Festa Mas O Homem Não Respondeu Nada Então O Rei Disse A Os Empregados Amarrem Os Pés E As Mãos Deste Homem E O Joguem Fora Na Escuridão Aí Ele Vai Chorar E Ranger Os Dentes De Desespero E Jesus Terminou Dizendo Pois Muitos São Convidados Mas Poucos São Escolhidos A Pergunta Sobre Os Impostos Os Fariseus Saíram E Fizeram Um Plano Para Conseguir Alguma Prova Contra Jesus Então Mandaram Que Alguns Dos Seus Seguidores E Alguns Membros Do Partido De Herodes Fossem Dizer A Jesus Mestre Sabemos Que O Senhor É Honesto Ensina Verdade Sobre A Maneira De Viver Que Deus Exige E Não Se Importa Com A Mas Jesus Percebeu A Malícia Deles E Respondeu Hipócritas Por que É Que Vocês Estão Procurando Uma Prova Contra Mim Tragam A Moeda Com Que Se Pagam Imposto Trouxeram A Moeda E Ele Perguntou De Quem São O Nome E A Cara Que Estão Gravados Nesta Moeda Eles Responderam São Do Imperador Então Jesus Disse Deem Ao Imperador O Que É Do Imperador E Deem A Deus O Que É De Deus Eles Ficaram Admirados Quando Ouviram Isso Então Deixaram Jesus E Foram Embora A Pergunta Sobre A Ressurreição Naquele Mesmo Dia Chegaram Perto De Jesus Alguns Saduceus Afirmando Que Ninguém Ressuscita Eles Disseram A Jesus Mestre Moisés Ensinou Assim Se Um Homem Morrer E Deixar A Esposa Sem Filhos O Irmão Dele Deve Casar Com A Viúva Para Terem Filhos Que Serão Considerados Filhos Do Irmão Que Morreu Aconte Acontece Acontece Havia Entre Sete Irmãos O Mais Velho Casou E Morreu Sem Deixar Filhos Assim Ele Deixou A Viúva Para O Segundo Irmão A Mesma Coisa Aconteceu Com Este E Também Com O Terceiro E Finalmente Com Todos Os Sete Depois De Todos Eles A Mulher Também Morreu Portanto No Dia Da Ressurreição De Qual Dos Sete A Mulher Vai Ser Esposa Pois Todos Eles Casaram Com Ela Jesus Respondeu Como Vocês Estão Errados Não Conhecendo Nem As Escrituras Sagradas Nem O Poder De Deus Pois Quando Os Mortos Ressuscitarem Serão Como Os Anjos Do Céu E Ninguém Casará E Quanto A Ressurreição Vocês Nunca Leram O Que Deus Disse Ele Afirmou Eu Sou O Deus De Abraão O Deus De Isaac E Deus De Jacó E Deus Não É Deus Dos Mortos E Sim Dos Vivos Quando A Multidão Ouviu Isso Ficou Admirada Com O Ensinamento Dele O Mandamento Mais Importante Os Fariseus Se Reuniram Quando Souberam Que Jesus Tinha Feito Os Saduceus Calarem A Boca E Um Deles Que Era Mestre Da Lei Querendo Conseguir Alguma Prova Contra Jesus Perguntou Mestre Qual É O Mais Importante De Todos Os Mandamentos Da Lei Jesus Respondeu Ame O Senhor Seu Deus Com Todo Coração Com Toda Alma E Com Toda Mente Este É O Maior Mandamento E O Mais Importante E O Segundo Mais Importante É Parecido Com O Primeiro Ame Os Outros Como Você Ama A Você Mesmo Toda A Lei De Moisés E Os Ensinamentos Dos Profetas Se Baseiam Nesses Dois Mandamentos A Pergunta Sobre O Messias Quando Os Fariseus Estavam Reunidos Jesus Perguntou A Eles O Que Vocês Pensam Sobre O Messias De Quem Ele É Descendente De Davi Responderam Eles Jesus Tornou A Perguntar Então Por que É Que Davi Inspirado Pelo Espírito Santo Chama O Messias De Senhor Pois Davi Disse O Senhor Deus Disse Ao Meu Senhor Sente-se Do Meu Lado Direito Até Que Eu Ponho Seus Inimigos Debaixo Dos Seus Pés Portanto Se Davi Chama O Messias De Senhor Como É Que O Messias Pode Ser Descendente De Davi Ninguém Podia Responder Mais Nada E Daquele Dia Em Diante Não Tiveram Coragem De Lhe Fazer Mais Perguntas O Evangelho De Mateus Capítulo 23 Jesus Então Jesus Falou A Multidão E Aos Seus Discípulos Ele Disse Os Mestres Da Lei E Os Fariseus Têm Autoridade Para Explicar A Lei De Moisés Por Isso Vocês Devem Obedecer E Seguir Tudo O Que Eles Dizem Porém Não Imitem As Suas Ações Pois Eles Não Fazem O Que Ensinam Amarram Fardos Pesados E Os Põem Nas Costas Dos Outros Mas Eles Mesmos Não Os Ajudam Nem Ao Menos Com Um Dedo A Carregar Esses Fardos Tudo O Que Eles Fazem É Para Serem Vistos Pelos Outros Vejam Como São Grandes Os Trechos Das Escrituras Sagradas Que Eles Copiam E Amarram Na Testa E Nos Braços E Olhem Os Pingentes Grandes Das Suas Capas Eles Preferem Os Melhores Lugares Nos Banquetes E Os Lugares De Honra Nas Sinagogas Gostam De Ser Cumprimentados Com Respeito Nas Praças E De Ser Chamados De Mestre Porém Vocês Não Devem Ser Chamados De Mestre Pois Todos Vocês São Membros De Uma Mesma Família E Tem Somente Um Mestre E Aqui Na Terra Não Chamem Ninguém De Pai Porque Vocês Tem Somente Um Pai Que Está No Céu Vocês Não Devem Também Ser Chamados De Líderes Porque Vocês Tem Um Líder O Messias Entre Vocês O Mais Importante É Aquele Que Serve Os Outros Quem Se Engrandece Será Humilhado Mas Quem Se Humilha Será Engrandecido Jesus Condena O Fingimento Ai De Vocês Mestres Da Lei E Fariseus Hipócritas Pois Vocês Fecham A Porta Do Reino Do Céu Para Os Outros Mas Vocês Mesmos Não Entram Nem Deixam Que Entrem Os Que Estão Querendo Entrar Ai De Vocês Mestres Da Lei E Fariseus Hipócritas Pois Vocês Exploram As Viúvas E Roubam Os Seus Bens E Para Disfarçarem Fazem Longas Orações Por Isso O Castigo De Vocês Será Pior Ai De Vocês Mestres Da Lei Fariseus Hipócritas Pois Vocês Atravessam Os Mares E Viajam Por Todas As Terras Afim De Procurar Converter Uma Pessoa Para Sua Religião E Quando Conseguem Tornam Essa Pessoa Duas Vezes Mais Merecedora Do Inferno Do Que Vocês Mesmos Ai De Vocês Guias Cegos Pois Vocês Ensinam Assim Se Alguém Jurar Pelo Templo Não É Obrigado A Cumprir O Juramento Mas Se Alguém Jurar Pelo Ouro Do Templo Então É Obrigado A Cumprir O Que Jurou Tolos E Cegos Qual É O Mais Importante O Ouro Ou O Templo Que Santifica O Ouro Vocês Também Ensinam Isto Se Alguém Jurar Pelo Altar Não É Obrigado A Cumprir O Juramento Mas Se Jurar Pela O 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 Que Santifica A Oferta Por Isto Quando Alguém Jura Pela Altar Está Jurando Pela Altar E Por Todas As O O Terapas Que Estão Em Cima Dele Quando Alguém Jura Pelo Templo Está Jurando Pelo Templo E Por Deus Que Mora Ali E Quando Alguém Jura Pelo Céu Stajud Pero T translam De Deus E Pelo Drone Impacto ément Mestres Da Lei e fariseus hipócritas pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras guias cegos coam um mosquito mas engolem um camelo ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância fariseu cego lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco que por fora parecem bonitos mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados o castigo dos hipócritas ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto e dizem se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados não teríamos feito o que eles fizeram não teríamos matado os profetas assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas portanto vão e terminem o que eles começaram cobras venenosas ninhada de cobras como esperam escapar da condenação do inferno pois eu lhes mandarei profetas homens sábios e mestres vocês vão matar alguns crucificar outros chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias filho de Baraquias que vocês mataram entre o templo e o altar eu afirmo a vocês que isso é verdade o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje o amor de Jesus por Jerusalém Jesus terminou dizendo Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo assim como a galinha a junta os seus pintinhos debaixo das suas asas mas vocês não quiseram agora a casa de vocês ficará completamente abandonada eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor o evangelho de Mateus capítulo 24 Jesus fala da destruição do templo Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo então ele disse vocês estão vendo tudo isso pois eu afirmo a vocês que isto é verdade aqui não ficará uma pedra em cima da outra tudo será destruído sofrimento e perseguições Jesus estava sentado no monte das oliveiras então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular conte para nós quando é que isso vai acontecer que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar Jesus respondeu tomem cuidado para que ninguém engane vocês porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias e enganarão muitas pessoas não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras tudo isso vai acontecer mas ainda não será o fim uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra essas coisas serão como as primeiras dores de parto depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos todos os odiarão por serem meus seguidores nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará mas quem ficar firme até o fim será salvo e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade então virá o fim o grande sofrimento e Jesus continuou vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel que o leitor entenda o que isso quer dizer então os que estiverem na região da judéia que fujam para os montes quem estiver em cima da sua casa no terraço que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas e quem estiver no campo que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual porém Deus diminuiu esse tempo de sofrimento se não fosse assim ninguém seria salvo mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar esse tempo será diminuído portanto se alguém disser para vocês vejam o Messias está aqui ou o Messias está ali não acreditem porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias que farão milagres e maravilhas para enganar se possível até o povo escolhido de Deus prestem atenção eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça e se disserem vejam ele está no deserto não vão lá ou ainda vejam ele está escondido aqui não acreditem porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente assim será a vinda do filho do homem onde estiver o corpo de um morto aí se ajuntarão os urubus a vinda do filho do homem Jesus disse depois daqueles dias de sofrimento o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados então o sinal do filho do homem aparecerá no céu todos os povos da terra chorarão e verão o filho do homem descendo nas nuvens com poder e grande glória a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro a lição da figueira Jesus disse ainda aprendam a lição que a figueira ensina quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar vocês sabem que está chegando o verão assim também quando virem acontecer essas coisas fiquem sabendo que o tempo está perto pronto para começar eu afirmo a vocês que isto é verdade essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos o céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras ficarão para sempre o dia e a hora Jesus continuou dizendo mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer nem os anjos do céu nem o filho mas somente o pai a vinda do filho do homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé pois antes do dilúvio o povo comia e bebia e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos assim também será a vinda do filho do homem naquele dia dois homens estarão trabalhando na fazenda um será levado e o outro deixado duas mulheres estarão no moinho moendo trigo uma será levada e a outra deixada fiquem vigiando pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor lembrem disto se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada por isso vocês também fiquem vigiando pois o filho do homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando o empregado fiel e o empregado infiel Jesus disse ainda sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar eu afirmo a vocês que isto é verdade o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda sua propriedade mas se o empregado for mal pensará assim o meu patrão está demorando muito para voltar então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados e o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero o evangelho de mateus capítulo 25 as dez moças Jesus disse começaram a cochilar e pegaram no sono a meia noite se ouviu este grito o noivo está chegando venham se encontrar com ele então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas aí as moças sem juízo disseram as outras deem um pouco de óleo para nós pois as nossas lamparinas estão se apagando de jeito nenhum responderam as moças ajuizadas o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês se vocês querem óleo vão comprar então as moças sem juízo saíram para comprar óleo e enquanto estavam fora o noivo chegou as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar senhor senhor nos deixe entrar o noivo respondeu eu afirmo a vocês que isto é verdade eu não sei quem são vocês e jesus terminou dizendo portanto fiquem vigiando porque vocês não sabem qual será o dia e a hora os três empregados jesus continuou o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um ao primeiro deu 500 moedas de ouro ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100 então foi viajar o empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500 do mesmo modo o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200 mas o que tinha recebido 100 moedas saiu fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão depois de muito tempo o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles o empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500 dizendo o senhor me deu 500 moedas veja aqui estão mais 500 que consegui ganhar muito bem empregado bom e fiel disse o patrão você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito venha festejar comigo então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse o senhor me deu 200 moedas veja aqui estão mais 200 que consegui ganhar muito bem empregado bom e fiel disse o patrão você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito venha festejar comigo aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse eu sei que o senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra veja aqui está o seu dinheiro empregado mal e preguiçoso disse o patrão você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco e quando eu voltasse o receberia com juros depois virou-se para os outros empregados e disse tirem dele o dinheiro e deem ao que tem mil moedas porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda mas quem não tem até o pouco que tem será tirado dele e joguem fora na escuridão o empregado inútil ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero o juízo final Jesus terminou dizendo quando o filho do homem vier como rei com todos os anjos ele se sentará no seu trono real todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras assim como o pastor separa as ovelhas das cabras ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham vocês que são abençoados pelo meu pai venham e recebam o reino que o meu pai preparou para vocês desde a criação do mundo pois eu estava com fome e vocês me deram comida estava com sede e me deram água era estrangeiro e me receberam na sua casa estava sem roupa e me vestiram estava doente e cuidaram de mim estava na cadeia e foram me visitar então os bons perguntarão senhor quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida ou com sede e lhe demos água quando foi que vimos o senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa ou sem roupa e o vestimos quando foi que vimos o senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo aí o rei responderá eu afirmo a vocês que isso é verdade quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos foi a mim que fizeram depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda afastem-se de mim vocês que estão debaixo da maldição de Deus vão para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos pois eu estava com fome e vocês não me deram comida estava com sede e não me deram água era estrangeiro e não me receberam na sua casa estava sem roupa e não me vestiram estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim então eles perguntarão senhor quando foi que vimos o senhor com fome ou com sede ou como estrangeiro ou sem roupa ou doente ou na cadeia e não ajudamos o rei responderá eu afirmo a vocês que isso é verdade todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes foi a mim que deixaram de ajudar e Jesus terminou assim portanto estes irão para o castigo eterno mas os bons irão para a vida eterna o evangelho de Mateus capítulo 26 o plano para matar Jesus quando Jesus acabou de ensinar essas coisas disse aos discípulos vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o filho do homem será entregue para ser crucificado os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás o grande sacerdote e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo eles diziam não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo Jesus em Betânia Jesus estava no povoado de Betânia sentado à mesa na casa de Simão o leproso então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro cheio de um perfume muito caro e derramou o perfume na cabeça dele ao verem aquilo os discípulos ficaram zangados e disseram que desperdício esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres mas Jesus sabendo o que eles diziam disse por que vocês estão aborrecendo esta mulher ela fez para mim uma coisa muito boa pois os pobres estarão sempre com vocês mas eu não o que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento eu afirmo a vocês que isto é verdade em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado será contado o que ela fez e ela será lembrada Judas trai Jesus então um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes foi falar com os chefes dos sacerdotes ele disse quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus e eles lhe pagaram trinta moedas de prata e daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus Jesus comemora a Páscoa no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor ele respondeu vão até a cidade procurem certo homem e digam o mestre manda dizer a minha hora chegou os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa quando anoiteceu Jesus e os doze discípulos sentaram para comer durante o jantar Jesus disse eu afirmo a vocês que isto é verdade um de vocês vai me trair eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar o Senhor não está achando que sou eu está? Jesus respondeu quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu pois o filho do homem vai morrer da maneira como dizem as escrituras sagradas mas ai daquele que está traindo o filho do homem seria melhor para ele nunca ter nascido então Judas o traidor perguntou mestre o Senhor não está achando que sou eu está? Jesus respondeu quem está dizendo isso é você mesmo a ceia do Senhor enquanto estavam comendo Jesus pegou o pão e deu graças a Deus depois partiu o pão e o deu aos discípulos dizendo peguem e comam isto é o meu corpo em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus depois passou o cálice aos discípulos dizendo bebam todos vocês porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu pai então eles cantaram canções de louvor e foram para o monte das oliveiras Jesus avisa Pedro e Jesus disse aos discípulos esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar pois as escrituras sagradas dizem matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas mas depois que eu ressuscitar irei adiante de vocês para a galiléia então Pedro disse a Jesus eu nunca abandonarei o Senhor mesmo que todos o abandonem mas Jesus lhe disse eu afirmo a você que isto é verdade nesta mesma noite antes que o galo cante você dirá três vezes que não me conhece Pedro respondeu eu nunca vou dizer que não o conheço mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa Jesus no jardim do Getsemane Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar fiquem aqui vigiando comigo ele foi um pouco mais adiante ajoelhou-se encostou o rosto no chão e orou meu pai se é possível afasta de mim este cálice de sofrimento porém que não seja feito o que eu quero mas o que tu queres depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo então disse a Pedro será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora vigiem e orem para que não sejam tentados é fácil querer resistir a tentação o difícil mesmo é conseguir pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo meu pai se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba então que seja feita a tua vontade ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou vocês ainda estão dormindo e descansando olhem chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus levantem-se e vamos embora vejam aí vem chegando o homem que está me traindo Jesus é preso Jesus ainda estava falando quando chegou Judas um dos doze discípulos vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus o traidor tinha combinado com eles um sinal ele tinha dito prenda um homem que eu beijar pois é ele Judas foi até perto de Jesus e disse mestre que a paz esteja com o senhor e o beijou Jesus respondeu amigo o que você vai fazer faça agora então eles chegaram prenderam Jesus e o amarraram mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele aí Jesus disse guarde a sua espada pois quem usa uma espada será morto por uma espada você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu pai ele me mandaria agora mesmo doze exércitos de anjos mas nesse caso como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer depois Jesus disse para aquela gente vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram Jesus diante do conselho superior os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar a morte mas não puderam encontrar nada contra ele embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele afinal dois homens se apresentaram e disseram este homem afirmou eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus você não vai se defender desta acusação mas Jesus ficou calado então o grande sacerdote tornou a perguntar em nome do Deus vivo eu exijo que você diga para nós você é o Messias o filho de Deus Jesus respondeu quem está dizendo isso é o Senhor mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o filho do homem sentado do lado direito do Deus todo poderoso e descendo nas nuvens do céu aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse ele blasfemou não precisamos mais de testemunhas vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus então o que resolvem eles responderam ele é culpado e deve morrer em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele e os que batiam nele diziam ei Messias adivinhe para nós quem foi que bateu em você Pedro nega Jesus Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse você também estava com Jesus da Galileia mas ele negou diante de todos dizendo eu não sei do que é que você está falando depois foi para a entrada do pátio outra empregada ouviu e disse as pessoas que estavam ali ele estava com Jesus de Nazaré Pedro negou outra vez respondendo juro que não conheço esse homem pouco depois os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles então Pedro disse juro que não conheço esse homem que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante você dirá três vezes que não me conhece então Pedro saiu dali e chorou amarga o evangelho de Mateus capítulo 27 Jesus é levado a Pilatos assim que amanheceu todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto eles o amarraram levaram e entregaram ao governador Pilatos a morte de Judas quando Judas o traidor viu que Jesus havia sido condenado sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus dizendo eu pequei entregando a morte um homem inocente eles responderam o que é que nós temos com isso o problema é seu então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu depois foi e se enforcou os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram isto é dinheiro sujo de sangue e é contra nossa lei por esse dinheiro na caixa das ofertas do templo depois de conversarem sobre o assunto resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro a fim de que servisse como cemitério para os não judeus por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito eles pegaram as 30 moedas de prata o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele e as usaram para comprar o campo do oleiro como o senhor me havia mandado fazer Jesus diante de Pilatas Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo você é o rei dos judeus Jesus respondeu quem está dizendo isso é o senhor mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus Jesus não respondeu nada então Pilatos disse você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você porém Jesus não disse nada e o governador ficou muito admirado com isso Jesus é condenado a morte em toda a festa da páscoa Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido chamado Jesus Barrabás então quando a multidão se reuniu Pilatos perguntou quem é que vocês querem que eu solte Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele enquanto Pilatos estava sentado no tribunal a sua esposa lhe mandou o seguinte recado não tenha nada a ver com esse homem inocente porque esta noite num sonho eu sofri muito por causa dele os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte então o governador perguntou qual dos dois vocês querem que eu solte Barrabás responderam eles Pilatos perguntou que farei então com Jesus que é chamado de Messias crucifica responderam todos ele perguntou que crime ele cometeu aí começaram a gritar bem alto crucifica então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar aí mandou trazer água lavou as mãos diante da multidão e disse eu não sou responsável pela morte deste homem isso é com vocês e toda a multidão respondeu que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos então Pilatos soltou Barrabás como eles haviam pedido depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado os soldados zombam de Jesus depois depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar dizendo viva o rei dos judeus cuspiam nele pegavam o bastão e batiam na sua cabeça depois de ter encaçoado dele tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas em seguida o levaram para o crucificarem a crucificação de Jesus quando estavam saindo os soldados encontraram um homem chamado Simão da cidade de Sirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus eles chegaram a um lugar chamado Golgotha Golgotha quer dizer lugar da caveira ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber mas depois que o provou ele não quis beber em seguida os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um depois disso sentaram ali e ficaram guardando Jesus puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele este é Jesus o rei dos judeus com Jesus crucificaram também dois ladrões um à sua direita e o outro à sua esquerda os que passavam por ali caçoavam dele balançavam a cabeça e o insultavam dizendo assim ei você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em três dias se você é mesmo filho de Deus desça da cruz e salve-se a si mesmo os chefes dos sacerdotes os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele dizendo ele salvou os outros mas não pode salvar a si mesmo ele é o rei de Israel não é? se descer agora mesmo da cruz nós creremos nele ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus vamos ver se Deus quer salvá-lo agora e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam a morte de Jesus ao meio dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão às três horas da tarde Jesus gritou bem alto Eli Eli Lema Sabatane essas palavras querem dizer meu Deus meu Deus por que me abandonaste algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram ele está chamando Elias uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber mas outros disseram espere vamos ver se Elias vem salvá-lo aí Jesus deu outro grito forte e morreu então a cortina do templo se rasgou em dois pedaços de cima até embaixo a terra tremeu e as rochas se partiram os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém a cidade santa onde muitos viram essas pessoas o oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu então ficaram com muito medo e disseram de fato este homem era o filho de Deus algumas mulheres estavam ali olhando de longe eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado entre elas estavam Maria Madalena Maria a mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu o sepultamento de Jesus já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José ele também era seguidor de Jesus José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus e Pilatos mandou que o entregassem a ele então José pegou o corpo enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo que há pouco tempo havia sido cavado na rocha depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo a guarda do túmulo no dia seguinte isto é o dia depois da sexta-feira os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram governador nós lembramos que quando ainda estava vivo aquele mentiroso disse depois de três dias eu serei ressuscitado portanto mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado pois esta última mentira seria pior do que a primeira então Pilatos disse levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem eles foram puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo o evangelho de Mateus capítulo 28 a ressurreição de Jesus depois do sábado no domingo bem cedo Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de repente houve um grande tremor de terra um anjo do Senhor desceu do céu tirou a pedra e sentou-se nela ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos então o anjo disse para as mulheres não tenham medo sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado mas ele não está aqui já foi ressuscitado como tinha dito venham ver o lugar onde ele foi posto agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a galiléia lá vocês vão vê-lo era isso o que eu tinha a dizer para vocês elas foram embora depressa do túmulo pois estavam com medo mas muito alegres e correram para contar tudo aos discípulos de repente Jesus se encontrou com elas e disse que a paz esteja com vocês elas chegaram perto dele abraçaram seus pés e o adoraram então Jesus disse não tenham medo vão dizer aos meus irmãos para irem a galiléia e eles me verão ali o boato dos soldados enquanto as mulheres ainda estavam no caminho alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo se o governador souber disso nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu e vocês não terão nenhum problema os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje Jesus aparece aos onze discípulos os onze discípulos foram para a galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado e quando viram Jesus o adoraram mas alguns tiveram suas dúvidas então Jesus chegou perto deles e disse Deus me deu todo o poder no céu e na terra portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores batizando esses seguidores em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês e lembrem disto eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos o que tem Legenda Adriana Zanotto